Vamos lá. Bem, vamos ao item 6.2 da nossa pauta, é o Projeto de Deliberação Plenária de Julgamento do Processo Ético-Disciplinar nº 318-582, de 2015. Perdão, desculpe, esse já foi. É o Projeto de Deliberação Plenária de Julgamento do Processo Ético-Disciplinar nº 331-075, de 2015, do CAL São Paulo, que terá como relator a colega Lana Jubé. Eu passo a palavra inicialmente ao coordenador da Comissão de Ética para encaminhar o assunto, por favor, colega Napoleão. Eu repasso aqui a palavra à conselheira Lana para fazer o relato e o voto da comissão, que foi aprovado por unanimidade. Bom, boa tarde a todos. Vou passar o relatório. Processo Protocolo Psiquical 331075, de 2015, processo ético-disciplinar, em grau de recurso, relator Maria Eliana Gilberto Ribeiro. Relatório e voto. O presente processo trata de denúncia impetrada junto ao CAL São Paulo, em 21 de outubro de 2013, instaurada por denunciante, em desfavor do arquiteto urbanista, denominado denunciado. A denúncia foi motivada devido à insatisfação da denunciante quanto ao acompanhamento da obra de projeto assinado pelo profissional denunciado, que, segundo o exposto, deixou o acompanhamento da obra sobre a responsabilidade do construtor, folhas 2 e 3. Segundo o relato, a obra apresenta rachaduras e trincas nos muros e pisos, infiltração no solo, não possui calha no telhado e o esgoto é clandestino com o vizinho. O construtor, um dos sócios da empresa, possui diversos processos junto ao Ministério Público por estelionato, folhas 4 a 7. Em 6 de março de 2014, a denunciante envia um e-mail à fiscalização do CAL São Paulo, solicitando que se dê andamento ao processo, folha 8. Em 18 de março de 2014, é feita, tem que corrigir, a ação fiscalizatória. E na caracterização da atividade técnica fiscalizada, apresenta o seguinte relato. Não foram constatados indícios de irregularidades na data da visita, podendo a qualquer momento ser efetuada nova ação de fiscalização, folha 9. Em 18 de março de 2014, são juntados ao processo pela denunciante inúmeros documentos oriundos do Ministério Público do Estado de São Paulo, datados de 29 de outubro de 2013, que foram encaminhados inicialmente ao juiz de direito da terceira vara criminal de Marília, os quais tratam de denúncias de estelionato impetradas contra a empresa, que tem como sócios proprietários. E no documento consta que os denunciados agiram com unidade de desígnios, auxílio mútuo e mediante fraude, induzindo terceiros em erro, com obtenção de ilícita vantagem patrimonial em prejuízo alheio. Ao constituir uma empresa, acima citada, em setembro de 2012, passando a fazer publicidade nas emissoras de rádio, propagando o que estavam construindo e alienando residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. São juntados ainda nesta mesma data, cópias do memorial descritivo e do carimbo do projeto, elaborados pelo denunciante, datados de 24 de julho de 2012, e aprovados pela Prefeitura Municipal de Marília, em 18 de outubro de 2012. E ainda, o RRT Simples 666-050, retificador ao 4896-13-individual, no qual o profissional denunciado assume a direção ou condução da obra ou serviço técnico. Folhas de 10 a 28. O documento proveniente do Ministério Público relata também que os denunciados, neste caso, a empresa, por meio de um contrato padrão, falsamente informavam que a empresa era legítima proprietária e possuidora de diversos terrenos, que os interessados deveriam dar uma entrada e financiar o restante junto a uma instituição bancária. Muitas vítimas firmaram o contrato e pagaram a entrada, mas nunca receberam o imóvel acordado, dado que nenhum dos imóveis contratados foi construído em virtude dos terrenos não pertencerem a eles, a não ser o imóvel da denunciante, que foi utilizado como modelo para ludibriar os demais clientes, angariando com esta ação o valor de R$ 164.596,06, das demais vítimas não construindo mais nenhum imóvel. Em 25 de março de 2014, a fiscalização encaminha o processo à diretoria técnica para análise e parecer. Nessa data, o processo é encaminhado por essa diretoria ao presidente do Conselho para conhecimento e encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina, que, por sua vez, ainda neste dia, encaminha os presentes autos à referida comissão supracitada. Folhas 29 a 31. Em 28 de abril de 2014, o coordenador da Comissão de Ética e Disciplina encaminha o processo ao Conselheiro da Sede Cal São Paulo para análise preliminar da denúncia. Folha 31, verso. Em 29 de abril de 2014, o Conselheiro da Comissão de Ética e Disciplina do Cal São Paulo apresenta parecer sobre admissibilidade da denúncia. Neste parecer, relata haver indícios de falta ética profissional e, por esse motivo, sugere seu acatamento. Folha 32. Em 7 de maio de 2014, a Sede Cal São Paulo, em análise preliminar, aprova o parecer do Conselheiro Relator e solicita que as partes sejam notificadas para que tomem ciência quanto ao acatamento da denúncia. Folha 33. Os ofícios são emitidos e os ARs referentes às entregas das correspondências foram apensados ao processo, tendo sido recebido pelo denunciado em 28 de maio de 2014, entretanto, a denunciante não foi notificada, tendo sido sua correspondência devolvida. Folha 34 a 37. Em 10 de junho de 2014, o arquiteto denunciado apresentou defesa, sendo juntada ao processo em 18 de junho deste mesmo ano. Folha de 39 a 51. Esclarece que ele não fora contratado pela denunciada, e sim pelo empreiteiro de quem a denunciante comprou a casa, já na fase final da construção, fato que justifica ela nunca tê-lo encontrado na obra, pois, naquele momento, ela ainda não era proprietária do empreendimento em tela. Porém, admite que a casa apresenta falhas em sua execução, mas que nenhuma patologia alegada pela denunciante no interior da residência é verdade, que o imóvel não possui trincas, fissuras ou qualquer patologia que comprometa sua estrutura, mas apenas externamente onde ficaram à mostra algumas partes de acabamento, como em pingadeiras e rufos, algumas paredes com reboco mal executadas e sem pinturas. Diz ainda que, quando soube da fuga dos construtores barra vendedores, colocou-se à disposição da denunciante para a realização dos devidos reparos, mas que não houve acordo, não tendo sido seu acesso liberado ao imóvel. Folhas de 42 a 45. Em 15 de julho de 2014, o relator do processo, ao ter constatado que a AR do denunciante não tinha sido entregue, anteriormente por endereço insuficiente, solicita ao CAU-SP o reenvio da comunicação com a devida retificação do endereço, e ainda desta feita, solicitando também que seja anexada a cópia do laudo técnico da construção do imóvel citado na denúncia, para prosseguir com a análise. Folha 52. Em 17 de junho de 2013, em atendimento à solicitação do relator, sede CAU-SP, nova comunicação enviada ao denunciante com o inteiro TO, Folha 53, recebida em 22 de julho de 2014, Folha 54. Em 16 de outubro de 2014, a denunciante apresentou manifestação sendo juntada no processo em 21 de outubro desse mesmo ano. Folha 55A 74A. Neste momento, foi encaminhada uma carta com alguns esclarecimentos, na qual informa que não contratou o arquiteto denunciado diretamente. Esclarece que, na ocasião em que estava procurando residência para comprar, se deparou com a construtora, da qual o denunciado era arquiteto contratado, e que, coincidentemente, trabalhava na prefeitura de Marília, no mesmo local que o cônjuge da denunciante. Ao procurá-lo para obter informações mais seguras, ele lhes disse que poderiam fechar o negócio, pois a construção era de qualidade. Porém, após o negócio fechado, todos os problemas relatados na denúncia começaram a vir à tona. Informa que, após conversa com o denunciado, este havia confidenciado que esteve presente na obra apenas duas vezes, em seu início e fim. Ainda segundo seu relato, foram dadas inúmeras chances para resolver o impasse, mas, como não houve nenhum acordo, ela resolveu buscar solução na justiça. Folha 56. Anexa ainda o laudo técnico solicitado pelo CAL São Paulo, elaborados em dois momentos distintos, um que data de 23 de abril de 2013, e outro de 8 de outubro de 2013. Ambos elaborados pelo mesmo profissional devidamente registrado no CREA São Paulo e, portanto, habilitado para este feito. Nestes laudos, o profissional analisa o estado geral da construção, assim, no primeiro, relata 11 itens classificados como vícios e ou defeitos construtivos, todos acompanhados de foto que comprovam o relato. Já no segundo, são acrescidos mais seis itens e, desta feita, são classificados de vícios e ou defeitos construtivos, assim como estruturais. Também este segundo documento se complementa com fotos comprobatórias do relato. Folhas 58. A73. No dia 9 de dezembro de 2014, o conselheiro do CAL São Paulo apresenta relatório e voto. Expõe que o denunciado diante da acusação da não fiscalização adequada da obra não apresenta em sua defesa nenhum projeto, diário de obra, registros fotográficos e outros documentos que comprovem sua presença no canteiro de obras e que contraponha a acusação. Além disso, o laudo técnico atesta diversos vícios construtivos no imóvel sob a responsabilidade do denunciado. Considera que, como profissional e funcionário público, não dispõe de tempo suficiente para o acompanhamento e fiscalização da obra, o que implicou em um acompanhamento deficiente que teve reflexo direto em sua execução, tornando-a insatisfatória. Diante do exposto, o conselheiro relator vota pela aplicação das sanções ético-disciplinares relacionadas às infrações por descumprimento da Lei nº 12.378, de 2010, artigo 18, inciso 4, delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividades privativas de arquiteto e urbanista. E 10, desídia profissional. conclui por sugerir a aplicação da sanção de advertência reservada e multa de quatro anuidades cumulativamente, folhas 74 a 80. No mesmo dia, o relatório e votos são aprovados pela sede Cal São Paulo, folha 81. Em 5 de agosto de 2015, é enviado ofício às partes, convocando-os a se fazerem presentes na sessão plenária de julgamento do processo, que ocorreria em 17 de setembro do mesmo ano, folhas 82 e 83. ARs recebidas por ambas as partes em 17 de agosto de 2015, folhas 84 e 85. Em 9 de setembro de 2015, novo ofício é expedido pela sede Cal São Paulo aos interessados, ratificando a convocação, folha 86 e 87. Em 11 de setembro de 2015, o processo é encaminhado ao plenário do Cal São Paulo para apreciação, folha 88. São anexados também os extratos dos correios, folhas 89 e 90, bem como de uma correspondência online enviada em 16 de setembro de 2015, e pelo Cal São Paulo, à tarde, ao denunciado, com o intuito de confirmar sua presença. Este respondeu no mesmo dia, à noite, se desculpando por não poder estar presente, porém reafirmando não ser funcionário da empresa, tendo sido contratado uma única vez por eles para o trabalho objeto do processo, e ainda que a obra se encontra em ótimo estado, estando, inclusive, os denunciantes residindo no local. Folhas 91 e 92. No dia 17 de setembro de 2015, os conselheiros que compõem o plenário do Cal São Paulo aprovam a aplicação da sanção de advertência reservada e multa de quatro anuidades ao arquiteto urbanista denunciado. Folhas 93 e 94. Em 23 de setembro de 2015, é encaminhado o ofício aos interessados para a ciência da decisão do plenário do Cal São Paulo, com a informação do prazo de 30 dias da juntada dos ARs para a apresentação do recurso. Folha 95 a 98. Em 30 de setembro de 2015, são entregues os ARs aos denunciantes e denunciados, e em 6 de outubro de 2015, são anexados os comprovantes de entrega aos autos. Folhas 100 e 102. Em 19 de outubro de 2015, o arquiteto denunciado interpõe recurso tempestivo frente ao julgamento em primeira instância Cal São Paulo. Folhas 103 a 121. Alega que a notificação da decisão do plenário do Cal São Paulo é inconsistente, já que a denunciante alega que o arquiteto foi contratado para a elaboração do projeto de execução, o que não condiz com a realidade, e destaca que nunca possuiu qualquer relação comercial ou profissional com a recorrente, e que os verdadeiros responsáveis seriam sócios da empresa, proprietários do terreno, tendo apenas elaborado o projeto para o casal. Argumenta que os laudos apresentados pelo engenheiro civil habilitado não possuem validade, pois não têm recolhimento da anotação de responsabilidade técnica em seu conselho regulamentador. Argumenta ainda que o conselheiro relator da matéria agiu de maneira parcial ao se sensibilizar com o apelo da denunciante, apesar de esta não ter, segundo ele, apresentado qualquer documento que comprove sua participação ou não na execução da obra. Quanto à alegação da impossibilidade de conciliação de sua atividade de funcionário público e o ofício de arquiteto, esclarece que trabalha apenas meio período, das 8 às 14. destaca ainda que, ao comprar este imóvel, a denunciante teve de fazer financiamento no Banco do Brasil, o que, obrigatoriamente, para aprovação do recurso, deve ser realizada a vistoria. Esta, feita pelo arquiteto, fulano de tal, que atestou a regularidade da estrutura do imóvel, destacando apenas alguns pontos de ausência de melhores acabamentos. e acrescenta, em relação às trincas e fissuras ou qualquer patologia de ordem estrutural, o imóvel da denunciante não ostenta. Folha 108. Diz, contudo, que após o denunciado saber do sumiço da família, que, construtora, propõe-se a promover alguns reparos externos na construção, bem como eliminar dois pontos de infiltrações de águas pluviais nos rufos da cobertura, a fim de findar a situação de maneira amigável, não tendo sido acatado. Acrescenta que houve ampliação posterior da construção pela denunciante, sem projeto aprovado, e a ausência de responsável técnico pela obra. Fato que pode ter causado dano físico à construção existente ou ao corpo principal edificado. Diante do exposto, solicita a desconsideração da decisão exarada e a anulação das sanções aplicadas. Folhas 104 a 109. Anexa à sua defesa os seguintes documentos. Memorial Descritivo da Construção, Folha 110. O carimbo das pranchas de projeto, com destaque para o nome da proprietária, Folha 111. e uma carta escrita pela denunciante, atestando a compra da residência e acusando a empresa, Folha 112 a 121. Em 27 de outubro de 2015, o CAU São Paulo encaminha o ofício à denunciante para a ciência da apresentação do recurso do denunciado e informa o prazo de 30 dias para a apresentação das contrarrazões contadas da juntada do AR, que se deu em 9 de novembro, Folha 122. No dia 14 de dezembro de 2015, o CAU São Paulo recebeu correspondência com as contrarrazões da denunciante, com um documento datado de 7 de dezembro de 2015, no qual não apresenta nenhum dado novo, mas, tão somente, deseja provar, através de extratos de ponto, que o denunciado trabalhava na época da obra em período integral, não havendo tempo hábil para fiscalizar ou dirigir a construção, solicitando seja mantida a pena. Folhas 125 a 129. Em 21 de dezembro de 2015, o CAU São Paulo encaminha ao CAU BR o processo físico para análise em grau de recurso pela sede CAU BR e posterior julgamento em segunda instância pelo plenário do CAU BR. Folhas 130 e 131. Em 14 de abril de 2016, o presente processo é encaminhado à Conselheira Federal, arquiteto e urbanista Maria Eliana Jubé Ribeiro, membro da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Federal, sede CAU BR, para emitir parecer conclusivo sobre os fatos. Posto o relato, passa a analisar o recurso. Considerando que a denunciante, em sua manifestação, datada de 16 de outubro de 2014, relatado no item 13, folha 55 a 74, assume que não contratou o arquiteto denunciado e que comprou imóvel já na fase final de acabamento. Considerando que o arquiteto denunciado anotou o RRT Simples 666-050, retificador ao 489613, individual, no qual assume a direção ou condução da obra ou serviço técnico, tendo sido projeto regularmente aprovado pela Prefeitura Municipal de Marília em 18 de outubro de 2012. Considerando que os laudos elaborados em dois momentos distintos, um que data de 23 de abril de 2013 e outro de 8 de outubro de 2013, ambos pelo mesmo profissional devidamente registrado no CREA São Paulo e, portanto, habilitado para este efeito, apresenta 17 itens de problemas classificados por ele como vícios e ou defeitos construtivos, assim como estruturais devidamente comprovados com fotos. Considerando que, em suas razões de recurso, o arquiteto denunciado não apresenta nenhum dado novo, mas, tão somente, tenta desqualificar o laudo emitido pelo profissional habilitado por não possuir o recolhimento da anotação de responsabilidade técnica e justifica que, ao comprar o imóvel, a denunciante teve de fazer financiamento no Banco do Brasil, que, obrigatoriamente, para aprovação do recurso, deve ser realizada a vistoria, esta feita pelo arquiteto. que, atestou a irregularidade da estrutura do imóvel, destacando apenas alguns pontos de ausência de melhores acabamentos. E acrescenta, em relação a trincas e fissuras, ou qualquer patologia de ordem estrutural, o imóvel da denunciante não ostenta. Considerando que as contrarrazões apresentadas pela denunciante também não apresentam dados novos, mas apenas tentam mostrar que o arquiteto, por ser funcionário da prefeitura, não teria tempo de acompanhar a obra como constatado no parecer do conselheiro relator do CAL São Paulo, alegando que a redução de sua carga horária se deu a partir de 2014, ou seja, pós-obra pronta. Considerando que a mera construção, a constatação de uma jornada de trabalho de oito horas diárias na prefeitura, não é suficiente para concluir uma incompatibilidade absoluta de horários que impedisse o denunciado de acompanhar a obra, já que essa atividade poderia ter sido desempenhada durante os horários de almoço, feriados ou finais de semana. Considerando que nos termos do artigo 16 da resolução CAL-BR, número 34, de 2012, cabe ao denunciante produzir as provas dos fatos que tenham alegado na denúncia e que não há evidências nos autos que permitam concluir inequivocadamente que o denunciado tenha delegado a quem não seja arquiteto urbanista a execução da atividade privativa de arquitetura e urbanismo, que a denunciante que afirma não ter contratado o denunciado diretamente, sequer indicou alguma testemunha que pudesse confirmar a ausência do profissional na obra ou o nome de algum leigo a quem o acompanhamento tivesse sido delegado. Considerando que o denunciado, na tentativa de se proteger, não reconhece suas atribuições, pois separa os problemas de execução ou ausência de execução apresentado no laudo técnico, assinado por profissional habilitado e com fotos que comprovam os problemas levantados da responsabilidade técnica da execução assumida expressamente no URRT. Importante lembrar que a assinatura do responsável técnico nas plantas e na anotação junto a este conselho não alcança apenas a aprovação do projeto, mas, ao contrário, com a aprovação inicia-se um regime de responsabilidade civil e criminal que só se esgota anos após o término da obra, o que leva a concluir que a atitude do profissional encaixa-se na previsão do artigo 18, inciso 10, da Lei nº 12.378, 2010, qual seja ser desidioso na execução do trabalho contratado. Voto. Ante ou exposto, tendo ficado claro que a obra, sob a responsabilidade do denunciado, apresentou problemas decorrentes de sua execução, constato o cometimento da infração ético-disciplinar de desídia profissional nos termos do inciso 10, artigo 18, Lei nº 12.378, 2010. Quanto à alegação do não acompanhamento da obra, entretanto, não vislumbro nos autos evidências que permitam concluir, inequivocadamente, que o denunciado tenha delegado, a quem não seja arquiteto e urbanista, a execução da atividade privativa de arquitetura e urbanismo, já que o denunciado, a quem caberia a prova dessa alegação, o denunciante, a quem caberia a prova dessa alegação, não demonstrou cabalmente que a jornada de trabalho do profissional na prefeitura, o impediria de acompanhar a obra, não indicou qualquer testemunha que pudesse confirmar essa ausência, não apresentou o nome de algum leigo, a quem o acompanhamento tivesse sido delegado. Nesse sentido, afasto a infração, ao inciso 4, do artigo 18, da Lei nº 12.378, 2010, delegar a quem não seja arquiteto e urbanista, a execução da atividade privativa de arquiteto e urbanista. Passo à aplicação da sanção. Considerando que a única sanção cometida, culminada à infração ético-disciplinar de desídia, é a advertência fixo nos termos do anexo da resolução, CAU-BR nº 58, de 5 de outubro de 2013. Considerando que o cálculo da sanção deve considerá-la de início, em seu limite mínimo, nos termos do artigo 13B da resolução, CAU-BR nº 58, de 2013, estabeleço a modalidade reservada. Considerando que não há circunstâncias agravantes que determinem a majoração da modalidade pública, aplico a sanção de advertência reservada. Por fim, nos termos da fundamentação exposta, sugiro que o plenário do CAU-BR aplique a sanção de advertência reservada ao denunciado por cometimento de infração ético-disciplinar de desídia profissional nos termos do inciso 10, artigo 18 da Lei nº 12.378, de 2010. É como voto. Brasília, 6 de maio de 2016. Maria Eliana Jubé Ribeiro, conselheira relatora. A leitura da deliberação? A leitura da deliberação plenária, por favor. Pronto? Ok? Protocolo CIC-CAU 331075-2015. Interessado, sigilo, julgamento de recurso em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária, DBOR 054-03, de 2016. Aprova os termos da deliberação, 089, de 2016, sede CAU-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a exceção 1, artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de maio de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e considerando disposto, no inciso 10, artigo 9º da Resolução nº 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAU-BR, julgar em grau de recurso as questões decididas pelo CAU-UF. Considerando o disposto, no artigo 33 da Resolução nº 34 do CAU-BR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAU-BR. E, considerando o relatório e voto do relator, conselheira Maria Eliana Jubeiro Ribeiro, referente ao processo ético-disciplinar, Protocolo SIC-CAU nº 331075, de 2015, proveniente do CAU-SP, e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, por meio da Deliberação nº 090-2016, sede CAU-BR, de 6 de maio de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da Deliberação nº 89-2016, sede CAU-BR, no sentido de dar provimento ao recurso interposto e dar parcial provimento, afastar a infração ao inciso 4 do artigo 18 da Lei nº 2.378, de 2010, Delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto e urbanista, agravante da sanção de desídio profissional, fato que exime o denunciado da aplicação da multa de quatro anuidades, e manter a sanção de advertência reservada ao arquiteto urbanista denunciado. Essa deliberação plenária entra em vigor na data da sua aprovação. Sim, o resto é assinatura. Colega Gislaine. Colega Alana, o item A não tem um equívoco? Dar provimento ao recurso interposto e dar parcial provimento? Não. Não seria dar parcial provimento ao recurso? Que dar provimento ao recurso e depois diz que dá parcial provimento? Eu acho que tem um equívoco. Seria só dar parcial provimento ao recurso. Provimento ao recurso interposto. Pode ser, Lana? Pode. Dar parcial provimento ao recurso interposto, no caso. Certo? Então, sem problemas. Em discussão ainda com o plenário, alguma manifestação, alguma solicitação de informação dos colegas conselheiros? Colega Anderson. Não se trata do conteúdo da matéria, nem do voto, mas me ocorreu uma situação aqui com relação aos processos, os trâmites dos processos éticos disciplinares. Nós temos convênio com a OAA, a Ordem dos Arquitetos de Portugal, que, se eu não me engano, tem uma cláusula desse convênio, que nos obriga a ambos a remeter informações com relação à aplicação de sanções éticas dos profissionais brasileiros sendo informados ao OAA, não é isso? E portugueses sendo informados ao CAL. Talvez fosse interessante a comissão observar se seria procedente em toda deliberação plenária em que tivesse um voto com alguma sanção, já vim determinando que o plenário determinasse esta informação lá, para criar um rito administrativo dentro do Conselho, que, a partir do momento em que a gente aprova uma sanção, essa sanção é já enviada lá. Isso, obviamente, sem prejuízo ao recurso à justiça, que esse profissional possa ter e tudo. Mas, uma vez sancionado aqui, seria informado lá. Era só uma observação. O colega Fernando Costa também? Não? Anderson, mas eu tenho a impressão que esse procedimento seria somente no caso dos profissionais que solicitarem registro lá. A gente vai informar todos que foram sancionados aqui? Eu acho que não. Não interessa a OAS. Interessa àqueles que estão solicitando registro lá, que vão com alguma informação daqui sobre a sua situação a respeito de aplicação ou não de sanções ético-disciplinares. O colega Maria Elisa. Só quero reforçar o que o Fernando falou. Só interessa a Portugal o relato do processo ético dos profissionais brasileiros que exercerão lá. Como vice-versa. Então, eles não têm nada a ver com o nosso exercício aqui, em casa. Então, seriam comunicados só nesse caso. É o caso de cada vez que for encaminhar um registro de um profissional brasileiro, verificar se ele tem uma sanção. Acho que o Geraldine, o colega Geraldine, que coordena a comissão de ensino, pode informar aqui. O interessado solicita o registro temporário, após a solicitação do registro temporário, se providencia a certidão. Apenas para aquele solicitante, obviamente. Alguma... Se não há mais nenhuma inscrição, entendo que podemos passar a deliberação do plenário. Eu peço que coloquem, então, o quadro de votação. Os que acompanham o voto da relatora digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três, em regime de votação. Por favor, digitem seus votos. Concluída a votação. Então, aprovado com 25 votos e uma abstenção de São Paulo. Agradeço, então, a relatora, os colegas da comissão de ética e os que contribuíram aqui para o aperfeiçoamento da resolução. E passo, em seguida, a leitura do item 6.4, que eu peço a atenção da colega Daniela, a secretária-geral, para, se for necessária, a explicação dessa informação aqui de item de pauta. Projeto de deliberação plenária que revoga a deliberação plenária número 43.1 de 2015, que aprovou o relatório e voto do pedido de vice do conselheiro Renato Nunes, suspensa pela deliberação plenária número 44.1 de 2015, regulamentada pela deliberação plenária número 52.7 de 2016, e delibera sobre o recurso interposto ao processo de fiscalização número 1-00-00-10-163, de 2014, do CAL Minas Gerais. Protocolo SICAL 187939, de 2014, interessada Maria de Fátima Bontempo. Tem por origem a presidência e a comissão de exercício profissional, relator, conselheiro Gonzalo Melgar, que não está presente. presumo que vai ser... Bom, eu passo em seguida para o coordenador da comissão. Eu não sei se todos estão lembrados desse roteiro inteiro, caso seja necessário, eu peço para a Daniela relembrar. Estava esquecendo novamente. Segundo esquecimento. Só relembrando. Então, vamos lá. Vamos lá. Me desculpe, porque não está anotado aqui no meu roteiro, e acabei perdendo aqui. Deveríamos ter iniciado a sessão da tarde com o assunto da comissão de política profissional. Como eu tinha aberto já o item, esse item, que terminou agora, o 6.4, eu avisei lá aos colegas que fugiu-me à memória e fugiu-me novamente. Agora. Então, eu peço desculpas ao plenário, aos colegas da CPP, e então peço licença aqui para retornar, então, a esse ponto que não está anotado aqui na minha pauta. Vamos lá. Então, eu, para informar o plenário, vou passar a palavra primeiro para o colega Renato Nunes, e depois vou pedir que o coordenador adjunto, o colega Wellington, informe sobre a reunião no intervalo do almoço e a orientação da comissão. Colega Renato. Muito bem. O assunto que está sendo colocado agora trata-se da minha auto-exclusão, tanto da coordenadoria da Comissão de Política Profissional, quanto da própria comissão. Isso se deve a um engano da minha parte com relação à minha capacidade física de suportar tamanha cobrança de trabalhos. Na verdade, houve uma sobrecarga, está havendo, eu tenho me dedicado com muita ênfase a todas as solicitações deste conselho, e o meu processo de viagem é muito complicado. As minhas viagens são muito demoradas, eu moro muito longe da capital. Então, passa o tempo, a gente vai vendo que as coisas não são tão simples assim. e eu comecei a me dar conta que a atenção que eu deveria dedicar à Comissão de Política Profissional estava falha. Algumas coisas andaram escapando do controle e é uma comissão da maior importância em toda ação, mas a política profissional ela tem uma natureza e um objeto de trabalho muito diversificado, implica uma presença e uma atenção muito grande para se conduzir isso direito. E eu percebi que eu não estava conseguindo fazer isso. Então, eu pedi, refleti sobre isso tudo, eu acho que é melhor eu me dedicar com empenho a tudo que eu já tenho, a comissão do CONFIA, enfim, não vou relacionar isso agora, são muita coisa. E pedi a minha exclusão. O querido presidente de Haroldo resistiu de me liberar e já fazem duas sessões que eu tinha pedido isso e viemos tocando mais ou menos como podia até que eu cheguei à conclusão que não tinha mesmo como continuar. Então, eu entreguei na semana passada um documento explicando essas mesmas razões que eu estou expondo aqui, elas não têm absolutamente nada a ver com os colegas da comissão, pelo contrário, eu fui recebido por eles com toda a consideração e toda a amizade e há uma configuração de muita amizade no interior dessa comissão. Então, eu entrego o posto, devo essa explicação ao plenário que fui eleito por esse plenário e estou à disposição de continuar eventualmente fazendo alguns comentários sobre o que eu aprendi e do como eu considero que poderia ser ajustado a alguns aspectos que eu considero importantes no funcionamento da comissão de política profissional especificamente. Estou à disposição para isso. Agradeço a todos esse voto de confiança que me foi dado em relação a isso. Obrigado. 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 O aplauso, certamente, é pelo bom desempenho do colega na comissão, não pelo fato de estar saindo. Que eu sei muito bem do respeito e a amizade, a admiração que todos aqui têm pelo colega. E que foi o que realmente me, vamos dizer, me levou a solicitar por duas vezes que o colega Renato reconsiderasse a intenção, porque eu conheço a capacidade de trabalho do Renato, o discernimento e a experiência de vida necessária à condução de uma discussão sobre política profissional, já que, como ele mesmo disse, é uma área muito vasta, quer dizer, há tantos pontos a abordar, e é necessário realmente a pessoa ter um amadurecimento profissional, uma vida dedicada à contribuição pessoal. Então, de fato, eu insisti, fui até um pouco além do que devia, mas, em respeito à argumentação final do colega Renato, naturalmente, não tinha como acorrentá-lo à cadeira. Até tentei, mas ele esperneou, como diz aqui o colega Anderson, e não permitiu a aplicação do anel. Então, eu realmente agradeço muito ao Renato pela disposição e sei que estamos contando com ele em outras tarefas muito importantes e que exigem o mesmo que eu já me referi aqui. Enfim, continuaremos contando, vamos dizer, afora, essas outras comissões aqui no próprio plenário, nas discussões sobre política profissional e tudo, mas já sem a carga de conduzir, de orientar, de dar um bom rumo a essas discussões para que se revertam, de fato, em um aperfeiçoamento da política profissional da arquitetura e urbanismo. Mas isso fica, naturalmente, a cargo dos demais colegas que estão na comissão, todos já envolvidos também de longa data nisso e vamos em frente. A presidência continuará procurando apoiar e dar o suporte necessário para o melhor andamento dos trabalhos também dessa comissão. Eu vou passar a palavra então para o colega Wellington, que é o coordenador adjunto, que se reuniu com a comissão para nos trazer aqui a orientação dos colegas da Comissão de Política Profissional. Por favor, Wellington. Alô? Bom, primeiro agradeço ao Renato por ter participado da comissão. Quando escolhemos ele como coordenador foi devido à questão da experiência dele que ele poderia ajudar a comissão. Infelizmente, não foi possível ele ficar mais na comissão. E nós nos reunimos, tivemos aí um consenso em que como coordenador ficaria o conselheiro Sanderland. Devido à questão dele profissional e também já ter participado de certa forma como presidente de um KUF e também conhece as questões profissionais. E eu continuarei ainda como coordenador adjunto. Dessa forma, eu passo a palavra aqui para o Sanderland. Sanderland, por favor. Obrigado, Elton. Alô? Primeiro, também queria deixar minhas palavras de afeto também, de carinho pelo reconhecimento do trabalho do colega conselheiro Renato Nunes. A gente conviveu na viagem quando estava lá em Teresina no seminário de ética. Eu estava conversando com muita coisa sobre o ACPP, sobre a questão de políticas profissionais. E, assim como foi como eu, novo, assumi o compromisso de ser presidente do Calpeaui, de instalar o conselho, para mim também vai ser uma experiência, um desafio. tanto escutar todos os outros coordenadores, tanto da CEP, da SED, com outras comissões também da CEPUA, para trocar informações. Como já foi falado, a área de atuação da CPP é bastante ampla, que acaba cruzando com a CEP, com a SED. Então, são quesitos que vai precisar essa troca de informação frequente, constante. Eu espero honrar o compromisso de depois mostrar os resultados nas próximas reuniões aqui da plenária e também, junto com o Jorge, que é o assessor da gente, os conselheiros do Wellington, a Roseana, e o Heitor, e os suplentes também, para fazer que a CPP exatamente comece a aparecer os resultados, que o foco da gente é, principalmente agora, assistência técnica e residência, tal fato que na próxima reunião estaremos em Salvador e, com certeza, trazer melhores informações e melhor troca de informação e melhores caminhos a gente consiga estar trilhando pela CPP. É isso. Obrigado, colega Sanderland. Algum colega se inscreve para comentar, quer dar alguma contribuição ou pedir algum esclarecimento? Não? Colega Roseana, por favor. Boa tarde. Seria uma dúvida que eu tenho no sentido assim, se um conselheiro sai da comissão, se essa vaga poderia ser preenchida por outro conselheiro? Pode, naturalmente que sim. E também não é obrigatório que as comissões especiais funcionam de três a cinco conselheiros. E como seria dado? Seria uma eleição? Como seria? Se algum colega tiver interesse em se apresentar, nós apresentamos o nome ao plenário e o plenário se manifesta. Se for mais de um, teria que haver de fato uma eleição. está certo? No caso aqui, nós vamos tratar da eleição do coordenador, mas naturalmente a palavra está aberta ao plenário, se algum conselheiro quiser se inscrever para participar, também aproveita-se e homologa-se. Quem é? Sanderman? Dei conversando aqui com o colega Manuel, e ele está pondo à disposição o nome dele, também está, no caso, se tiver que passar para a plenária, o nome dele também para fazer parte da CPP. O colega Manuel está em alguma comissão especial já? Não. Está certo. Colega Napoleão. Exatamente, eu queria falar, Renato, primeiro que você não pense também em relação à sede, qualquer tipo de, viu? Você na sede é muito importante, você é o adjunto e, enfim, pela sua, pela nossa convivência na sede, sabe que a sede tem muito trabalho, a sede tem muita coisa para fazer, mas, não, eu estou falando só de brincadeira, mas, na verdade, eu creio que a relação sua com a CPP vai permanecer por conta desta importante comissão que está assumindo esse papel pelo processo até histórico que nós temos de convivência, que é essa comissão de harmonização. Foi uma coisa muito importante que se pensou desde o início, mas, por conta do outro conselho, a coisa dificultou, mas agora que reabriu esta comissão de pessoas experientes em relação à convivência no antigo conselho, como você, Luciano, Geraldine, e eu creio que é uma comissão que vai ter muita importância, exatamente vinculada à política profissional, porque aí trata-se da política profissional em uma amplitude até maior, que envolve não só os arquitetos, mas também os outros colegas profissionais que trabalham muitas vezes em parceria com a gente. Então, eu acho que essa situação, digamos assim, de transição, ela vai, de certa forma, vai manter essa necessidade de vínculo. Creio até que essa comissão de harmonização, ela trazendo aqui ao plenário as questões, as comissões também têm alguma coisa a dizer a respeito dessa questão da regulamentação conjunta e justamente do equilíbrio necessário à construção da cidadania profissional. Então, vejo por esse lado que esse vínculo seu com a CPP permanece por conta desse compromisso com a harmonização. Se não temos mais nenhuma inscrição, eu vou pedir que a Secretaria-Geral providencie uma deliberação com a nova composição, incluindo o colega Sandelando como coordenador, o colega Wellington como coordenador adjunto e a entrada do colega Manuel na comissão. E, quando estiver pronto, eu peço que nos informe e aí nós voltamos a esse assunto para votar, porque já que se trata da mudança de coordenador e inclusão de um novo, vai ser necessária então essa votação pelo plenário. Está bem? Está bom, Daniela? Quando estiver pronto, então, você nos informa. Obrigado, Renato. Obrigado, Sanderland, Wellington, todos. E, daqui a pouco, voltamos ao assunto. O item 6.4, eu li há pouco a informação sobre o ponto de pauta, pergunto aos colegas se os colegas se lembram desse percurso todo ou se é necessário esclarecer esse título tão longo aqui desse ponto de pauta, se é necessário uma informação, uma síntese do que trata essa... não é o que está na tela. Ah, já está pronta? Está pronta? Rodrigo, homologa... a eleição do coordenador, segundo o que a Daniela nos trouxe há pouco sobre o regimento geral. no terceiro, no terceiro, a renúncia do conselheiro Renato Nunes, o terceiro, considerando. Segundo, considerando, considerando a renúncia do conselheiro Renato Nunes ao cargo de coordenador e membro e de membro e membro da comissão de política profissional, que ele renunciou também à participação, que é o que está ou integrante, tanto faz, que é o que está abrindo espaço para a entrada do colega Manuel. deliberou conheci a renúncia ao cargo de coordenador e de participante da comissão de política profissional, eleger o conselheiro Sandra da Coelho Ribeiro como coordenador da comissão e incluir o conselheiro Manuel como membro da comissão de política profissional. Está bem? Então, pode pôr na tela o painel de votação. Os que concordarem com a deliberação digitam um, os que não concordarem dois, os que se abstêm três, em regime de votação. concluída a votação. Não, Acre. 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 Pronto. Concluída a votação. Então, aprovado por unanimidade. Boa sorte ao colega Sanderland e bem-vindo à participação do colega Manuel e a presidência fica à disposição da comissão porque for necessário. Colega Manuel. Amigo? Eu ia falar bem amigo da Rede Globo, mas não vou falar nada. É com inteira satisfação que eu posso entrar no lugar do Renato. e jamais substituí-lo porque a competência aí é muito grande e vou me esforçar para tentar fazer aí uma parte aí que eu possa contribuir para essa comissão. Fico satisfeito pela votação dos caros conselheiros. é importante eu fiz parte um tempo pela CRI e gostei muito dessa comissão da CRI e sei da importância dessas especiais. Então, quero agradecer ao Sanderland, o Elton, todos os participantes, os membros da comissão que eu já estou chegando para contribuir. Conte comigo. Muito obrigado. colega Renato. Eu não posso deixar de agradecer o carinho do Manuel aos companheiros da... aos integrantes da comissão e agradecer os aplausos e os carinhos aqui acontecidos. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, colegas. Enfim, voltamos então à pauta, o item 6.4. Daniela, você pode fazer uma breve informação sobre essas idas e vindas dessa deliberação, particularmente para os colegas suplentes que estão presentes aqui, que possivelmente não estiveram nas reuniões de reuniões número 43 e 44 e 52. Boa tarde. Em maio do ano passado, esse processo de recurso ao plenário, recurso interposto, ele veio para o plenário, mas o conselheiro Renato Nunes, depois da lida do voto do relator, pediu vista. o Renato Nunes apresentou na próxima plenária o parecer e o voto e o plenário aprovou o parecer e voto do conselheiro Renato Nunes. Naquele momento, tinha uma dúvida de quem era a comissão de mérito para analisar essa questão, se era a CEF, comissão de ética, ou se era comissão de exercício profissional. Quando passou a plenária, o presidente verificou essa dúvida e achou melhor suspender o ato do plenário que aprovava o voto do conselheiro Renato Nunes. Trouxe para o plenário e o plenário aprovou, homologou o ato de suspensão. E, desde então, esse processo ficou suspenso. Na plenária que teve no Rio de Janeiro, a comissão de ética, de exercício profissional e de administração se reuniu e eles decidiram que essa matéria era de mérito da comissão de exercício profissional. Essa matéria veio para o plenário e o plenário aprovou que todo projeto, todo processo de fiscalização, falta de RRT, seria um processo para a CEF. Caso houvesse indícios de ética, a CEF poderia pedir para que o presidente encaminhasse para a sede também analisar. E aí nós paramos nesse momento. Então, esse processo estava suspenso, agora que a gente sabe que a CEF é a comissão de mérito para analisar, então, aquele voto que foi apresentado em maio de 2015, ele está valendo. Então, o plenário precisa revogar aquele ato que vocês elegeram o voto do Renato Nunes, porque ele só está suspenso, ele não foi revogado, e analisar novamente o parecer. A CEF nos informou que ela continua mantendo o parecer que ela apresentou em maio de 2015. Então, é isso que está em votação. Então, vamos suspender o relato, a aprovação do relato do pedido de vista do colega Renato Nunes e voltar a ler o relato do conselheiro da Comissão de Exercício Profissional e deliberar, certo? Isso. Hoje revoga aquele ato que o plenário aprovou o parecer do Renato. Então, pelo que entendo, o primeiro ato, antes da leitura, da releitura da Comissão de Exercício Profissional, é revogar o que está suspenso. Isso. Revogar o que já está suspenso. agora definitivamente, revogar. Estava suspenso e passa a ser um ato definitivo, uma revogação. E depois, então, entrará em discussão o relato original. Deu para entender? Todos entendemos? Então, colega Renato Nunes. Eu acho que está bem encaminhado, só a minha dúvida é a seguinte, a revogação do parecer, eu acho que ainda há uns esclarecimentos a serem feitos. Eu acho que devo fazê-los. Pois não. Tudo começou com aquele pedido de vista, que eu estranhei muito em função do que foi colocado, que me pareceu uma medida injusta em relação a profissional. Foi por isso que, naquele momento, eu pedi vista. E, analisando, eu fiz um voto contrário, que foi suspenso. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que ainda alguma coisa persiste na minha dúvida. Eu quero dizer, primeiro, que me parece importante os trabalhos do CAL tem, na verdade, em relação aos UFs, tem duas metas. Primeiro, didática. Tudo que acontece nessa construção do CAL no Brasil inteiro está passando por aqui e volta sob a forma de orientação, normas. Então, nós temos um trabalho didático em primeiro lugar. Essa meta é fundamental. Segundo, a segunda atitude, a segunda decorrência da presença do CAL nesses processos é a justiça. É absolutamente fundamental que não se cometa injustiça. Com relação à primeira, à didática, eu me sinto recompensado, porque foi do meu pedido de vista que gerou essa situação toda, que acabou nesse seminário no Rio de Janeiro, que apreciou uma peça jurídica da melhor qualidade, que disciplinou exatamente essas etapas. O que é contravenção legal e o que é conduta ética? Qual é a que precede e como se isso se dá? O parecer do doutor Medeiros aponta que elas podem se dar simultaneamente com uma ou outra. e estabeleceu o critério desde que haja indícios daquilo que estava na nota. Essa nota já foi distribuída pelo Brasil inteiro para orientar os demais caos quando coisas desse tipo aparecerem, dúvidas de se é ético ou se é exercício ilegal na profissão. Resta o segundo aspecto. Então, eu estou tranquilo, apesar de eu ter levantado, me sinto satisfeito, até porque gerou um andamento positivo nisso tudo. Mas me preocupa a questão da justiça. E ela está nesse ponto que hoje foi discutido no processo que o Clênio trouxe. Ou seja, quando é que um profissional é citado ou não? É dito que AR é o documento. Eu acho que AR é o documento do correio. Garante ao correio o cumprimento das suas tarefas. Só. Ele tem que mandar para um endereço tal, para uma pessoa tal. O correio tem como garantia um AR assinado pelo Vigeia, por quem estiver naquele endereço. Então, primeira dúvida. nós estamos tratando de uma postura ética que vai influir na vida profissional de alguém. Então, me pareceu que isso não é suficiente. Aí foi dito que havia uma anotação, porque a pessoa estava viajando, recebeu a notificação pelo correio, quer dizer, o correio entregou, ela só teve conhecimento quando houve a segunda notificação, aí ela em dois dias atendeu, pagou, regularizou, e depois prevaleceu o não cumprimento da primeira notificação, porque ela teria recebido. Eu não sabia, não tinha conhecimento disso. Portanto, isso serviu... esse documento que não tinha no momento que eu apreciei o processo, me surgiu depois, foi um dos considerandos que levou à suspensão definitiva nisso, tem uma frase da deliberação plenária que determinou essa suspensão que fala, considerando o novo fato apresentado, o documento comprobatório da entrega da notificação preventiva à interessada, já que o mesmo não constava do processo físico entregue ao conselheiro em seu pedido de vista, invalidando o argumento apresentado no voto fundamentado do pedido de vista aprovado em plenário. que o meu argumento foi que não havia comprovação de entrega, então, como apareceu o documento, não valia. E, justamente, em atenção a esse momento, a COA, através da Gisleine, duplicou o processo e me entregou para que eu apreciasse. Então, esse ponto da entrega, que ele é mal resolvido, ele se fundamenta em dois documentos. O primeiro é a Lei 974, Lei Federal 974, que trata do processo administrativo no âmbito da administração federal. E o segundo documento é a Resolução 22 do CAU, que trata, entre outros, da mesma matéria. Então, eu queria ler, e aí que eu tenho uma dúvida, eu pediria atenção ao Dr. Medeiros, que acho que só ele pode esclarecer essa sutileza que eu acho que tem, que, na minha opinião, altera um pouco o entendimento dessa entrega protocolada pelo Correio. diz a Lei 9784, no artigo relativo a esse assunto, a intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Que assegure a certeza da ciência do interessado. Transcrito isso na nossa resolução, diz o seguinte, por via postal, ou outro meio legalmente admitido, que assegure a ciência das pessoas interessadas. Entre assegure a ciência ou assegure a certeza da ciência, eu acho que há uma diferença sutil, mas juridicamente importante. Eu acho que entregar um documento no condomínio, ele tem a certeza da ciência, que o destinatário entregou. Então, se a lei maior fala em certeza e a resolução não diz em certeza, eu fico na dúvida e pergunto ao doutor Medeiros. podemos considerar justa a punição diante dessa dupla afirmação? É uma questão que eu levanto aqui. Só um instante. Deixa eu ver se, peço a ajuda aqui da Gislaine, para ver se eu estou certo aqui. veja, o que nós discutimos aqui, o que nós íamos votar agora em seguida, seria a suspensão definitiva, vamos dizer, da dúvida levantada sobre a entrada via ética ou via exercício profissional. Essa é a matéria que está em discussão. Na sequência, nós vamos à discussão sobre o relato original. em que vai ser apresentada a interpretação do relator, da comissão e submeter ao plenário. Eu acho que aí sim seria o momento de entrar nessa discussão. Sim, eu não sabia exatamente como é que a mesa ia interpretar esse momento. Por isso que eu quis me antecipar, porque ele tem o seguinte significado, o desdobramento. caso seja considerado justo o que aconteceu, então, prevalece a decisão. Se, por acaso, não for considerado justo, aí o processo vai ser arquivado e morto. compreendido. Bom, já fica registrada aqui a sua observação, que aí vai no mérito da discussão mesmo, mas, então, vamos lá, depois, inclusive, o doutor Medeiros pode se manifestar também. Vamos, pela ordem, primeiro tratar da revogação definitiva daquele ato que foi suspenso pelo plenário, e, na sequência, a Comissão de Exercício Profissional apresenta a matéria, já há esse encaminhamento, o doutor Medeiros pode se manifestar também, e aí iremos no mérito, está bem? Certo? É isso aí. Então, vamos lá. Então, tem a deliberação plenária, que revoga a deliberação plenária ordinária do CalBrasil nº 43-1-2015, suspensa pela deliberação plenária ordinária do CalBrasil nº 44-1-2015, regulamentada pela deliberação plenária ordinária do CalBrasil nº 52-7-2016, e aprecia recurso interposto pelo interessado em face da decisão do plenário do CalMinas Gerais. Esse vai tratar só da revogação, não é isso, Rodrigo? Colocou junto a apreciação? Está bom. Está bem. Por isso que põe a minha dúvida. É, então, é, é porque eu tinha feito outro encaminhamento, não é? Então, vamos lá. Sim, pois é, mas primeiro nós deveríamos revogar. Depois, aí, então, retomar a discussão. São dois, pode ser? Pode ser? Eu acho que é a que organiza melhor a discussão e a decisão. bem, enquanto se prepara o material, eu vou passar, com a permissão do plenário aqui, vou passar a palavra, então, para o coordenador da Comissão de Exercício Profissional, e já vamos antecipando a leitura do, se a comissão concordar, já antecipamos a leitura enquanto se prepara o, ou é rápido, Daniela? Tem que ver os considerandos só, não é? Então, vamos lá, vou ler os considerandos, então, o plenário do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do CalBrasil, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de maio de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando que a deliberação plenária ordinária do CalBrasil, nº 43.1.2015, foi suspensa pela deliberação plenária ordinária CalBrasil, nº 44.1.2015, e regulamentada pela deliberação plenária ordinária do CalBrasil, nº 52.7.2016, e considerando que a deliberação plenária ordinária CalBrasil, nº 52.7.2016, deliberou, por considerar a Comissão de Exercício Profissional como a responsável pela análise do mérito para apreciação dos processos administrativos de fiscalização referentes à ausência de RRT, deliberou, 1. revogar a deliberação plenária nº 43.1.2015, suspensa pela deliberação plenária nº 44.1.2015, e 2. essa deliberação entre vigor na data de sua aprovação. Está bem compreendido, colegas? Podemos, então, proceder à revogação definitiva? Podemos? Então, peço que ponha na tela. A telinha dos estados. Em regime de votação, os que acompanham o relato digitam 1, os que não acompanham 2, abstenção 3. concluída a votação, aprovado com 24 votos e 2 abstenções, de São Paulo e Mato Grosso. Então, agradeço a todos, agradeço pelas contribuições, e vamos, então, ao mérito da questão. Passo a palavra, então, para o colega Hugo Segucho, coordenador da Comissão de Exercício Profissional. Vai aparecer lá? Já está lá? Processo de Fiscalização KOMG 10000010163, Protocolo Sical 187-939-2014. Assunto Recurso ao Plenário do CalBR. Interessada, Maria de Fátima Bontempo. Origem, KOMG. Item de pauta, Protocolo Sical 187-939-2015, acerca do recurso interposto ao processo de fiscalização do KOMG. Relator, Conselheiro Federal, Gonzalo Renato Nunes Melgar. Histórico. Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional, CEP, recurso interposto pela interessada arquiteta urbanista Maria de Fátima Bontempo, nos autos do processo de fiscalização de fiscalização 10000010163 e protocolo Sical 187-939-2014. Em 14 de agosto de 2014, a autuada recebeu a notificação preventiva emitida em 8 de agosto de 2014, pelo agente de fiscalização do KOMG com a seguinte descrição e capitulação. A ausência de registro de responsabilidade técnica referente à regularização de levantamento total para edificação situada na rua Rádio Amador 38, bairro Dona Clara, Belo Horizonte, constatada por meio de relatório mensal de processo de licenciamento e regularização emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Observações. A regularização da situação dá-se-á com a elaboração de registro de responsabilidade técnica referente à atividade fiscalizada junto ao KOMG. A regularização da situação dentro do prazo estipulado exime a pessoa física das combinações legais. A não regularização sujeita ou notificado à lavratura de alta de infração com multa no valor de 300% do valor vigente da taxa do RRT. Desta forma, fica a Vossa Senhoria notificada para que apresente ao Conselho de Arquitetura e Humanismo, KOMG, a regularização da situação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta. Sob pena de lavratura de alta de infração, nos termos da Lei nº 12.378, 2010 e da Resolução CalBR nº 22, de 2012. Infração nº 4, ausência de RRT. Capitulação da inflação, art. 45 e 50 da Lei nº 12.378, 2010. A notificação foi emitida justamente por ter sido verificado no relatório mensal de processos de licenciamento e regularização de projetos de edificação emitido pela Secretaria Municipal adjunta de regularização urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que dentre os projetos de edificações aprovados no mês de abril do ano de 2014, o processo nº 01, 148321, 13-33, refere à regularização de levantamento total para edificação situada na rua Rádio Amador 38, bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, tendo como responsável o técnico, arquiteto e urbanista Maria de Fátima, Bom Tempo, CAU A4668-0. Não teve o respectivo registro de responsabilidade técnica efetuado no CAU. Em 29 de agosto de 2014, passados os 10 dias do prazo após recebida a notificação e não tendo a interessada regularizada a situação, o alto de inflação foi emitido com a seguinte descrição em inflação. A ausência de registro de responsabilidade técnica, referente à regularização de levantamento total para edificação situada, pontos. Inflação, arquiteto e urbanista com registro no CAU regular, exercendo atividade sem ter feito o devido RRT. Capitulação, da inflação e da penalidade, artigo 45 e 50 da lei 12.378-2010, valor máximo da multa, 225,96 centavos. Vale observar que esse valor máximo da multa é correspondente a 300% do valor da taxa de RRT vigente à época da inflação, conforme determina o artigo 50 da lei 12.378-2010, e normativo do CAU-BR, que dispõe sobre o registro de responsabilidade técnica extemporâneo. Em 16 de setembro de 2014, 33 dias após ter recebido a notificação, a interessada recebeu o alto de infração emitido em 29 de agosto de 2014, conforme aviso de recebimento Folha 07 do processo. Em 19 de setembro de 2014, a interessada apresentou defesa ao CEP-CAU-NG, anexando RRT Simples, Folha 08, que registrou no CICAU, nessa mesma data, com a seguinte descrição. Venho justificar o não atendimento ao alto de infração, que agora já está registrado, o RRT 2730367, devido à pretensa mudança de meu filho para Patos de Minas, e estou trabalhando muito pouco com arquitetura. Obrigado, senhoras e senhores. Em novembro de 2014, a CEP-CAU-MG aprovou o parecer do relator sobre o alto de infração, contendo a seguinte conclusão. Após análise do processo, concluo que o alto de infração foi lavrado devidamente, uma vez que a arquiteta e urbanista executou as atividades sem o RRT, sendo a regularização posterior ao alto de infração. Do exposto em caminho, o seguinte parecer, manter o alto de infração, determinar que a multa seja fixada em 300% do valor vigente da taxa do RRT. Em 13 de novembro de 2014, a interessada recebeu a decisão da CEP-CAU-MG, onde foi mantido o alto de infração lavrado e aplicação multa, fixada em 300% do valor vigente da taxa do RRT, e foi informada do prazo de 30 dias para apresentar defesa ao plenário do CAU-MG. Em 19 de novembro de 2014, a autuada apresentou defesa ao plenário do CAU-MG, contendo o seguinte argumento. Venho solicitar que o alto de infração seja arquivado pelos motivos já expostos na minha defesa anterior. Não recebi a notificação em tempo hábil devido à minha viagem e também foi das minhas primeiras RRTs preenchidas. Assim que tomei ciência do alto de infração 1609, a situação foi prontamente resolvida. RRT pago em 19 de novembro. Em 9 de dezembro de 2014, foi apreciado e aprovado pelo plenário do CAU-MG o parecer sobre o alto de infração apresentado pelo conselheiro relator indicado, onde este se manifestou contra a aplicação da multa e solicitou ao plenário o arquivamento do processo com a seguinte conclusão. Após análise do processo, concluo que o alto de infração foi lavado dentro de toda a fundamentação legal, porém não foi considerado que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, criado há pouco mais de três anos, deveria levar em consideração o fato dos profissionais ainda estarem se adaptando a essa nova realidade, mesmo no caso em questão que o alto de infração tenha sido emitido conforme manda a legislação. Sendo que imediatamente após três dias do recebimento do alto de infração, a profissional legalizou a situação com o pagamento do RRT e apresentou defesa à sua falta a esse conselho. Solicito ao plenário o arquivamento do processo, uma vez que a fiscalização atingiu os objetivos, que é de regularização da situação e orientação ao profissional, e não somente punição com aplicação de multa, principalmente no caso de ser a primeira atuação da profissional em questão. Em 15 de dezembro de 2014, o plenário do CAU-MG apreciou o recurso interposto e emitiu a deliberação plenária 201-2014, onde manteve a decisão da Comissão de Exercício Profissional e determinou a aplicação da multa de 300% do valor vigente da taxa de RRT, com 10 votos favoráveis, 4 contra e 1 abstenção. Em 24 de dezembro de 2014, a interessada recebeu o ofício presidencial nº 882-2014, comunicando a decisão do plenário do CAU-MG em manter o pauta de infração e a aplicação da multa de 300% do valor vigente da taxa de RRT e com informação a cerca do prazo de 30 dias para recurso ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Em 7 de janeiro de 2015, a interessada apresentou o recurso ao plenário do CAU-BR com a seguinte defesa. Venho novamente pedir atenção sobre o meu caso. Conforme exposto nas defesas anteriores, recebi a notificação fora do prazo por estar viajando, mas assim que tomei ciência do fato, a regularização foi feita rapidamente. Há de se considerar ainda que tenho 35 anos de profissão sem ter sido autuada nesse período por ausência de registro de responsabilidade técnica. Entendo que os meus precedentes devem ser considerados até porque, conforme dito, providenciei a regularização do RRT imediatamente. Peço deferimento para ser reformada a decisão do plenário do CAU-MG, bem como para que seja retirada a multa de 300% do valor vigente da taxa do RRT. Em 14 de janeiro de 2015, a presidência do CAU-MG tramitou o protocolo CICAL 87939-2014 à presidência do CAU-BR com o recurso interposto pela interessada no plenário do CAU-BR. Ao plenário do CAU-BR. Em 3 de março de 2015, a presidência do CAU-BR devolveu o protocolo CICAL ao CAU-MG para complementação da documentação do processo. E em 12 de março de 2015, o CAU-MG tramitou o processo novamente para o CAU-BR com toda a documentação necessária para apreciação da CEP-CAU-BR. Em 10 de abril de 2015, a CEP-CAU-BR designou como relator do processo o conselheiro federal e membro da CEP-CAU-BR, Gonzalo Renato Nunes Melugar, conforme a deliberação 09-2015, CEP-CAU-BR. Análise. Considerando que a elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo estão sujeitos ao registro de responsabilidade técnica, nos termos dos normativos do CAU-BR e em conformidade com a Lei nº 12.378, considerando que a arquiteta e urbanista autuada realizou uma atividade técnica dentro das atribuições contempladas na legislação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sem ter efetuado o devido registro de responsabilidade técnica, considerando que o normativo vigente à época da realização da atividade e da autuação resolução nº 31 de 2012, estabelecia em seu artigo 10 que o RRT extemporâneo referente a projetos concluídos ou a obras e serviços concluídos ou iniciados será precedido de autos de infração por desobediência ao disposto no artigo 45 da Lei nº 12.378, de 2010 e no artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução CAU-BR 17, de 2012, e ensejará o pagamento de multa no valor de 300% no valor da taxa de RRT, conforme dispõe o artigo 50 da mesma lei. Considerando que o projeto, objeto do contrato e produto resultante da atividade técnica realizada, foi aprovado em abril de 2014, de acordo com o relatório mensal emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte, comprovado que o projeto foi concluído e entregue em data anterior à de abril de 2014, considerando que arquiteto e urbanista Maria de Fátima Bontempo, após ter sido notificado atuado, efetuou um RRT simples, onde informou que a data de início da atividade foi 20 de 3 de 2013 e de previsão de termo foi de 6 de 10 de 2014, contradizendo a data em que realmente a atividade de elaboração do projeto foi concluída, visto que o projeto foi aprovado pela Prefeitura no mês de abril de 2014. Considerando que o RRT, efetuado pela arquiteta e urbanista em 19 de setembro de 2014, já se caracterizava como um registro extemporâneo, feito fora do prazo legal, e que o normativo atual e vigente, resolução CalBR 91 de 2014, que dispõe sobre o procedimento de RRT, estabeleceu em seu artigo 18 que o RRT extemporâneo deverá, ficará condicionado ao pagamento de taxa de RRT nos termos do artigo 48 da lei 12.378, taxa de expediente no valor de uma vez a taxa de RRT, multa de 300% do valor da taxa de RRT por infração ao disposto no artigo 45 da lei 12.378, conforme dispõe o artigo 50 dessa lei. Considerando que o auto de infração 1000010163, 2014, foi labrado dentro das prerrogativas, prazos e procedimentos legais, que consequentemente deram o direito à ampla defesa da profissional, e que a ação realizada pela fiscalização do CAU-MG, assim como os demais procedimentos que decorreram até a chegada do processo a esta instância decisória, não diminuem ou comprometem a integridade da aumentada fiscalização com natureza educativa, que a resolução CalBR 22 preserva e defende. Conclusão, tendo em vista que a profissional efetuou o registro de responsabilidade técnica após ter concorrido à atividade e entregue o projeto, configurando um registro extemporâneo, opto pela manutenção do auto de infração e aplicação da multa de 300% do valor do RRT, como determina o artigo 50 da Lei nº 12.378, inciso 3º do artigo 18 da Resolução CalBR 91-2014. Voto. Pelo presente voto e relatório fundamentado, venho recomendar o indeferimento do recurso da interessada, a manutenção da decisão do plenário do CAU-MG e o consequência envio dos autos seguidos de comunicação dessa decisão ao CAU-MG e à parte interessada. Brasília, 8 de maio de 2015. Renato, ministro. Bem, quer ler também a deliberação da plenária, que considera a da comissão? Em seguida, voltamos à discussão, mas já é bom deixar... Deliberação plenária, DPOBR. 5404-B, 2016. Aprecio o recurso interposto pela interessada em face da decisão do plenário do CAU-MG. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prorrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de maio de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando que o DPOBR 5404-A, 2016, revogou a DPOBR 4301-2015, que aprovou o parecer e voto do relator conselheiro federal Renato Nunes, suspenso pela deliberação plenária ordinária Brasil 4401-2015 e regulamentada pela DPOBR 5207-2016. considerando que a deliberação plenária 5207-2016 deliberou por considerar a Comissão de Exercício Profissional como a responsável pela análise de mérito pela apreciação de processos administrativos de fiscalização referente à ausência de RIT, e considerando o relatório e voto fundamentado do relator apresentado pelo Conselho Federal, Gonzalo Renato Nunes Melgar, acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por meio da deliberação nº 17-2015, CEP-CAU-BR, deliberou, conhecer o recurso da arquiteta e urbanista Maria de Fátima a bom tempo, registro CAU-A 4668-0, aprovar os termos da deliberação nº 17-2015, CAU-BR, no sentido de confirmar a decisão do plenário do CAU-MG e indeferir o recurso da interessada, remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, CAU-MG, para as devidas providências. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Em discussão, o colega Renato já fez uma explanação anterior, que deve ser considerada, então, nessa discussão, e pela ordem, colega Napoleão. Bom, eu não queria entrar no mérito da legalidade, porque, digamos assim, os dispositivos da própria legislação que nos regulamenta e as resoluções que nós criamos, tem uma finalidade, tem uma finalidade. Eu não queria, assim, deixar de falar sobre os objetivos, as finalidades de todo esse aparato que nós estamos estruturando. Me parece que um princípio que coloca a lei, que é um princípio muito sábio, é esse do caráter educativo, do caráter pedagógico da nossa ação. No sentido de promover e desenvolver, digamos assim, a valorização da profissão. Então, eu creio que, quando a colega, no caso, autuada, ela recorre, em nenhum momento ela desconhece, digamos assim, a infração, a ilegalidade do ato. Quer dizer, mas ela pondera em relação a uma certa inexperiência, um processo de aprendizado, digamos assim, uma pessoa que tem uma trajetória profissional, ela até alegou, assim, a questões da sua idade e do tempo de profissão. Eu acho que isso é um peso que a gente deve considerar, assim, em termos de valorizar os colegas. Então, eu, por conta disso, eu queria manifestar a minha opinião contrária ao voto proposto pela comissão. Eu acho que, mesmo considerando, não é, todas as circunstâncias, o que se pediu, o que recorre, é uma amenização da sanção. E, no caso, é exatamente o aspecto, digamos assim, financeiro, o aspecto do custo desta multa, que é uma multa bastante, digamos assim, pesada, em certas circunstâncias, para colegas, em geral. Então, eu creio que a autuação cumpriu a sua função pedagógica, é um caso exemplar, que serve de referência, não é, para outras situações, é um caso ligado, não à falta ética, como ficou esclarecido, mas a um problema, digamos assim, de irregularidade, ou seja, da legalidade do exercício profissional, que é um processo administrativo, não é, e não tem consequência do ponto de vista da reputação do profissional. Então, eu, 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 eu defendo a consideração de que poderia se amenizar esta multa, né, nesse sentido. até dou como referência, exemplos, como o do Calde Alagoas, que conseguiu duplicar a arrecadação do Estado, isso é muito importante, né, evitando, digamos assim, a produção de multas, né, através do convencimento, foi depoimento aqui do colega, do colega Heitor, né, que houve um resultado, tanto é que esse conselho saiu da condição de cal básico, né, com seus próprios meios, a partir do seu próprio trabalho. Então, eu creio que o trabalho propositivo é no sentido de construir, né, e viabilizar, digamos assim, um novo patamar de, de dignidade profissional. É nesse sentido. Obrigado, colega Napoleão, pela ordem, colega Heitor, na sequência, colega Jusleino. Bom, colegas, esse artigo 50 coloca os conselheiros e o conselho, de maneira geral, numa situação muito confortável, mas, pessoalmente, para mim, ele é muito desconfortável. Esse artigo 50, eu acho que ele, ele extrapola, exagera, exagera muito, né, essa questão do RRT. Eu imagino que essa questão não tenha sido debatida, tenha sido um dos temas debatido nesse seminário de fiscalização que tem ocorrido. Se não se debateu, para mim, foi uma falha. Porque isso é uma reclamação constante por parte dos conselheiros, né, que trabalham, que exercem a sua profissão, e que tem, que pagam as suas unidades, e que registram os seus trabalhos individualmente, cada tarefa que faz. eu acho que esse artigo 50, se a gente fosse segui-lo ao pé da letra, toda, toda falta de RRT, automaticamente, ele poderia ser visto como uma violação ética, o que a gente vê, é realmente um, é um, quase que um absurdo, né, não está nesse campo. E essa, essa RRT extemporânea, ela é exagerada, ela é exagerada, isso gera uma série de problemas no dia a dia dos conselhos, de conflito com os profissionais. Eu acho que a gente tem que ter uma leitura também, assim, crítica com relação a certos artigos da lei, e tentar compreender os fatos, e a medida que o tempo avança, que o conselho tenha a sua própria história, exemplos históricos ocorridos na prática, eu acho que tem que tentar corrigir esses exageros que, a meu ver, estão na lei. E esse é um dos pontos que a gente deveria, acho que debruçar nessa resolução 31, que trata dessa variedade grande de RRTs, que é outra coisa também que confunde muitos profissionais, tentar simplificar todo esse processo, para o bem do exercício da profissão, para o bem da profissão, para o bem da sociedade. Eu também me arrisco, nesse caso, ir de encontro a esse artigo 50, e eu não acho um artigo justo, eu vou pela justiça, e eu vou de encontro ao voto do relator, porque, a meu ver, é um voto que está bem fundamentado, está baseado na lei, mas, nesse caso, eu não concordo com ele, e sou contra essa, especificamente, sobre essa pena aplicada profissional, por todos os motivos, inclusive particular, desse processo, mas, independente da particularidade, eu sou contra essa história de 300%, de muito 300%, que gera muito desgaste, muito problema, o Conselho, o Conselho não precisa disso. Então, é essa a minha opinião com relação a esse tema. Obrigado, Heitor. Colega Gislaine. Bem, colegas, eu penso que nós não estamos aqui para gostar ou não de artigos da lei. Eu acho que nós estamos aqui para aplicar a lei e as resoluções que nós mesmos criamos. Então, me parece que, nesse caso específico, agora, falando sobre isso, falei primeiro de uma maneira geral. Agora, de forma específica, nesse caso, especificamente, nós estamos falando de profissional de 35 anos de formado e, mais ou menos, o tempo que eu tenho de formado. Eu não consigo entender que uma pessoa com tempo de formado que eu, em pleno exercício da profissão, que já passou por 30 anos de ART dentro do CREA, não entenda que tenha que fazer um RRT, que receba uma notificação, que tenha que agir da mesma forma como agiu sempre com o seu conselho anterior. O cal não caiu do céu e a pessoa, no caso, alega que a dificuldade, o entendimento do outro conselho, enfim. Então, nesse caso específico, ao contrário do que comenta o nosso colega Napoleão, eu penso que justamente essa é a pessoa que não pode alegar o desconhecimento daquilo que afeta o seu exercício profissional. E mais, eu iria mais longe ainda. Que critério nós vamos usar daqui a pouco para outro profissional que alega a mesma coisa, que é idoso, que não sabe, que não viu, ou que não tem conhecimento da legislação, ou seja, em cada caso que aparecer aqui, nós vamos analisar sobre o aspecto sentimental? Não sei. Sinceramente, eu acho que nós não estamos aqui para isso, quando nossos instrumentos aqui são outros. Porém, eu acho que ainda, além disso, ainda cabe a reflexão sobre o que o conselheiro Heitor comentou aqui. Se nós não estamos de acordo com alguns artigos, ou mesmo com algumas resoluções, nos cabe pensar em alterar, em melhorar e aperfeiçoar. Mas, enquanto eles estão vigindo, sinceramente, eu acho que não nos cabe botar a legislação de lado e usar outros critérios que não sejam esses instrumentos que nós temos para aplicar aqui dentro do Conselho. Obrigado, Islã. E não temos mais inscritos. Colega Fernando Costa. Pode. um esclarecimento, fiquei na dúvida realmente. No final da folha 2 do relato do conselheiro relator aqui do plenário, tem dizendo que no dia 13 de novembro a interessada recebeu a decisão da CEP, do CAU-MG, e que entrou com uma defesa ao plenário que foi julgada no dia 19 de novembro como inclusive aprovado o relato do conselheiro relator pelo arquivamento do processo retirada da multa. E logo em seguida tem o relato que em 15 de dezembro o plenário do CAU apreciou o recurso interposto. Por quem? pela CEP porque o plenário julgou no dia 19 no dia anterior, julgou em 19 de novembro, 19 de novembro apresentou defesa que foi julgado mais embaixo no dia 9 de dezembro, foi apreciado um relato que diz aí que retirava a multa e em 15 de dezembro de novo. Então, em 9 de dezembro e 15 de dezembro. Em 9 foi uma defesa e em 15 foi um recurso. Mas tem um recurso apresentado por quem? É só uma dúvida. Foi pelo... É interessado em entrar com recurso contra a decisão de que lhe tirou uma multa. Foi pela... pela própria CEP o recurso? Eu não entendi. Tem dois julgamentos no plenário. Um da defesa no dia 9 e no dia 15 tem outro do recurso interposto e emitido de liberação que manteve a desincessão da CEP a aplicação da multa de novo. Eu já tinha aprovado a retirada da multa e aprovou de novo a... É só para entender quem apresentou esse recurso. Fernando. Oi, Fernando. A Gislaine está pedindo uma parte aqui. Pois não. Eu entendi que no 9 de dezembro foi apreciado e aprovado pelo plenário o alto de infração. Aparecer sobre o alto de infração. Aparecer do alto de infração. Vindo da CEP lá do CAU-MG. Só que antes ela apresentou... Aí ela apresentou o recurso e em 15 de dezembro o plenário apreciou o recurso. Não, não, não. Não é isso que você está entendendo? Não. Em 9 de dezembro o plenário aprecia e retira a multa. Em 15 de dezembro aprecia o recurso interposto e volta a colocar a multa. Então, alguém interpôs um recurso à decisão do dia 9. Ou então... Está faltando entender de quem é o recurso. Na verdade, o denunciante aí é o CAU-MG, porque é um ato de... Interno. Se o plenário aprova retirar a multa, a não ser que a CEP tenha entrado com recurso ao plenário, entender. Seria bom verificar... Em 9 de dezembro, em 15 de dezembro, quer dizer, duas vezes no mesmo mês ele se reuniu. Eu não sei se tem alguma... Eu não sei se a comissão tem como responder, porque o... Tem? Não? Teria que verificar o processo, que o relator não está presente, que o relator foi o suplente de conselheiro do Amazonas. Mas que falta ali alguma coisa, de fato, falta. Pergunto se a assessoria da comissão acompanhou o processo, está a par? Quem é? Sim, claro. A comissão está solicitando a retirada do processo para verificação. E, se tiver informação ainda hoje, voltaria ainda hoje, senão, será pautado na próxima reunião plenária. Está bom assim, Hugo? Então, pergunto ao colega Napoleão se ainda quer se manifestar ou se deixa para a próxima? Deixa para a próxima. Renato, Renato, por favor, Renato. Eu quero fazer um pequeno comentário que antecede tudo isso que está sendo discutido aqui. A pergunta é a seguinte, se ela tivesse atendido à primeira convocação, todas essas dúvidas não existiriam, porque o processo dela estaria regularizado e pronto, ponto final. se ela tivesse atendido à primeira convocação, essa que foi dito que ela não recebeu, que recebeu quem recebeu foi o filho, enfim, que depois, se ela tivesse recebido efetivamente, tivesse cumprido como cumpriu a segunda, em dois dias foi e pagou e regularizou, todas essas indagações sobre o andamento do processo não existiriam, porque o processo seria considerado normal e extinto no nascimento. Então, a minha pergunta ao doutor Medeiros prevalece. Eu gostaria de ver a resposta. Se o termo... Só um instantinho, eu sei se ele está presente. Está ali. Está aqui, está aqui. se o termo da resolução, que fala aqui, legalmente admitido, que assegure a ciência da pessoa física, ou a expressão da lei, que assegure a certeza da ciência, interessado, são duas, é uma sutileza. Se a lei, pois, assegure a certeza, por que pois? E se não tem, por que tirou? A palavra certeza tem um peso significativo nessa afirmação. Então, eu acho que, do jeito que houve, não houve a certeza de que ela recebeu. Não tendo havido a certeza de que ela recebeu, só uma suposição, uma presunção, prevalece a lei 9784. Ela não recebeu, não pode ser punida, não pode ter processo por causa disso. foi tudo depois, foi tudo depois. A pergunta é a seguinte, se ela tivesse feito o atendimento no primeiro, não teria havido. O que aconteceu depois são suposições em cima de um início falho, é nisso que eu estou me fundamentando. Pode, mas depois a gente pede o medejo. É por isso que eu queria ouvir a palavra do doutor. Eu gostaria de esclarecer ao plenário que é o seguinte. Ela fez um trabalho aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, o serviço já estava terminado. Cabia a ela somente um RRT extemporâneo. Independente de ter recebido ou não a RRT teria que emitir um RRT extemporâneo. E esse RRT extemporâneo envolve uma multa de 300%. Além de mais um RRT de taxa de expediente. então, certo, mas ela, ao terminar um projeto, ela já deveria ter emitido um RRT. eu peço ao doutor Medeiros, por gentileza, se pode tratar da questão levantada pelo colega Renato sobre a validade do RR assinado por terceiros. por favor, doutor Medeiros. Bem, primeiro, se o senhor me permite, eu vou fazer um esclarecimento, que eu peguei o processo aqui. Na data de 9 de dezembro, na verdade, é o parecer sobre o alto de infração. Então, o conselheiro relator no Calminas, ele datou de 9 de dezembro e foi a julgamento na sessão plenária do dia 15 de dezembro. Então, o motivo é esse. Na verdade, em 9 de dezembro não foi apreciado, foi emitido o relatório e voto do conselheiro relator. Só o esclarecimento. Adentrando na questão que o conselheiro Renato Nunes coloca, nós temos que ver o seguinte, há uma, o Código de Processo Civil, conforme consta, inclusive, na nota jurídica do doutor Eduardo Paes, que foi examinada hoje pela manhã, ele esclarece, de acordo com a lei processual civil, a notificação, a citação, a intimação pelo correio deve ser assinada pelo próprio citado e intimado. Mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecia algumas exceções quando a lei não exige expressamente essa assinatura pessoal. Então, as citações, notificações, intimações, com base na lei 9784, podem ser feitas pelo correio e tem uma presunção que não é absoluta de validade. O que que sucede? A pessoa é citada, intimada por correio e o processo anda. Presume-se que a notificação, a citação foi feita corretamente. Cabe à pessoa alegar que não recebeu ou apresentar razões que, às vezes, ela não tem elementos para justificar o não recebimento. Mas ela tem razões, por exemplo, não resíduo lá. Então, ele apresenta um documento que reside em outro lugar. Ou então que estava viajando. O que que sucede? A presunção de validade dessa notificação ou citação, ela trabalha a favor da celeridade processual. se nós admitirmos que não que não vale o recebimento por outra pessoa, dificilmente o processo vai andar e tudo terá que ser refeito, porque as pessoas sempre vão alegar que não receberam. Então, tem que haver uma modulação, uma ponderação. Se a pessoa alega que não recebeu, a administração tem que verificar as razões dela. Se as razões forem razoáveis, quer dizer, razões têm que ser razoáveis, se forem razoáveis as justificativas dela, então, há que se devolver o prazo. Mas, se não forem razoáveis, serão consideradas válidas as notificações, citações, intimações pelo correio, ainda que não tenham sido recebidas pelo próprio. Eu diria assim, se a notificação foi endereçada para uma residência unifamiliar, é muito provável que a pessoa não consiga se desvencilhar dessa comunicação. Ela poderá até dizer que não recebeu porque estava em viagem, mas, sendo uma residência unifamiliar, é muito provável que ela tenha recebido. Se foi em um condomínio de apartamentos, ela tem uma chance maior de justificar que não recebeu. Eu explicava para o conselheiro Renato Nunes mais cedo que eu defendi uma pessoa no TCU que o condomínio entregou em outro apartamento. E o tribunal, em princípio, não aceitou a justificativa. Então, ele teve que ir no condomínio, buscar a cópia de protocolo dos livros de condomínio e provar que o condomínio tinha entregue o documento em outro apartamento. a entrega da notificação, intimação, citação por via de correio presume-se verdadeira, cabendo a parte apresentar razões que permitam à administração avaliar se houve algum erro nessa comunicação. Então, agora, sempre que houver uma dúvida, o recomendável é que se devolva o prazo para a pessoa para evitar nulidade mais adiante no processo. Pois não, conselheiro? Doutor Medeiros, hoje, mais cedo, nós avaliamos um processo que foi relatado pelo conselheiro Clênio, que justamente o recebimento do AR ou não o recebimento do AR não impediu que o processo tivesse andamento e, com isso, se estiguisse o seu prazo, como é que chama? Prescrição. Prescrição. Se nós tomamos como verdade o que nós votamos antes, considerando que o não recebimento ou recebimento ou fim, a emissão do AR é válida para esse caso, na minha opinião, nós não temos que questionar a questão do AR para o outro caso. Porque nós consideramos o AR, não parou o processo, o processo seguiu e se deu justamente a questão da prescrição nesse processo que nós aprovamos mais cedo. Mas não há conflito nas posições aí. Não? No primeiro caso da manhã, o que aconteceu? Foi expedida uma notificação e houve e houve o silêncio da parte comunicada. Ela não se manifestou em nenhum momento. Ela veio se manifestar dois, três anos depois. E daí tinha decorrido o prazo de cinco anos. Daí, então, o momento em que ela se manifestou cinco, seis anos depois, ela alegou e provou, e essa prova dela foi recepcionada, de que aquele endereço não era dela. Então, se aperfeiçoou, eu diria assim, se aperfeiçoou a nulidade da comunicação. Ela provou que era nula. Então, nula aquela comunicação se completou o período da prescrição. Nesse caso de Minas, houve uma reação da pessoa. Ela disse eu não recebi naquela data. Se eu tivesse na data que eu recebi, eu paguei no prazo que a norma me permite. Porque me parece que a norma diz regularizado em um determinado período não sofre a penalidade. Então, a pessoa se valeu disso. Ela alegou que não recebeu. Então, cabe verificar se era válida ou não aquela alegação. Porque, sendo válida aquela alegação, ela teria razão, na medida em que seria nula a primeira comunicação. obrigada, doutor Medeiros. Na abordagem do doutor Medeiros, ele esclareceu a questão levantada pelo colega Fernando Costa sobre esse conflito que está havendo entre a informação sobre 9 de dezembro e 15 de dezembro. E o Fernando? Professor Fernando, doutor. Então, em verdade, pelo que informa o doutor Medeiros, em 9 de dezembro de 2014, foi emitido o parecer sobre o alto de infração apresentado pelo conselheiro relator, indicado, onde este se manifestou contra a aplicação da multa e solicitou ao plenário o arquivamento do processo com aquela conclusão. Mas, em 15 de dezembro, quando o plenário apreciou... Em que? Não, pode voltar, por gentileza, o texto que estava lá? Isso. Ali, o doutor Medeiros esclareceu, Napoleão, Fernando Costa, que em 9 de dezembro de 2014, foi emitido não apreciado e aprovado pelo plenário do Calbié. foi emitido o parecer sobre o alto de infração apresentado pelo conselheiro relator indicado. Aí vem aquele texto todo. Em 15 de dezembro de 2014, o plenário do Calminas apreciou o recurso interposto e emitiu a deliberação 201, de 2014, onde manteve a decisão da comissão de exercício profissional. que é o voto do conselheiro. Então, de fato, eu creio que precisa retornar à comissão para verificação e na deliberação da comissão seja embutida a eventual correção e encaminhamento ao plenário. seria isso. O Napoleão pediu. Só fazendo uma consultazinha aqui e depois, em seguida, passo para o Napoleão. Não é isso? Porque me parece o caminho mais... Toda essa questão e esse esclarecimento que o doutor Medeiros nos trouxe aqui me faz refletir um pouco mais sobre o que a gente já conversou sobre o mérito. e me parece que, nesse caso, como a profissional alegou que ela não recebeu, poderia, mas não foi, poderia ter sido feita uma dirigência do CAU-MG, dada a forma como a profissional se manifestou, no sentido de pedir que ela comprovasse o recebimento ou não. Poderia, mas não foi feito. passou adiante, chegou aqui, etc. Então, me parece que talvez, dada a forma como ela se colocou, mas não esquecendo que ela deveria ter feito um RRT simples, desculpa, extemporâneo, e não simples, isso não pode ser ignorado, não pode ser ignorado. O profissional tem a obrigação de fazer o extemporâneo, está na lei, tem a obrigação de pagar a multa de 300%. Mas, me parece que talvez aí tem um detalhe que a gente poderia prestar atenção, de que, dado o fato de que ela efetivamente, imediatamente, regularizou, pagou, etc., ainda que de forma equivocada, o fato do RRT não ter sido recebido e ela alegar isso, o CAU-MG, a gente falando sempre na questão educativa, o CAU-MG poderia ter feito uma dirigência no sentido de verificar se efetivamente teria recebido ou não, para que ela pudesse, então, comprovar o recebimento ou não. Eu acho que é um dado novo nesse caso, mas que não envolve a discussão sobre o RRT extemporâneo. Colega Napoleão. Bom, é porque sempre um caso como esse, ele nos leva a questões de mérito. é interessante, eu queria citar um dos nossos seminários que fizemos regionais, que foi o seminário de Natal, e que o desembargador que foi convidado pelo CAU-MG, do Rio Grande do Norte, Jarbas Bezerra, falou que, às vezes, o juiz deve julgar até indo contrário à lei, de acordo com as circunstâncias e à justiça, ou seja, mesmo que esteja escrito exatamente o que está ali, mas a gente não pode ser assim, categórico, porque senão não haveria julgamento, bastava que processasse automaticamente através de um programa de computação e saia a multa e saia tudo. Então, existe a prerrogativa ainda da dúvida. E eu gravei isso aqui porque essa data, 7 de janeiro, para mim, é uma data muito importante, para mim, que é o dia do meu aniversário, em que ela alega que estava viajando e não recebeu a notificação. Mas ela não tem que provar. ela é acusada. Então, o acusado não tem que fabricar as provas. Quem tem que provar que ela recebeu é quem está autuando. E aí, há uma falha do sistema, uma falha humana, qualquer pessoa comete erros e talvez a autuação também tenha cometido. Por quê? Ela alega que não recebeu. Alegou no dia 7 de janeiro, uma data importante, e, na verdade, era preciso que a autuação provasse que tinha uma certa certeza, como diz a lei, ou seja, isso é um substantivo, certeza, de que ela tinha recebido. Então, isso fica a discussão no ar. Bem, o colega Heitor está inscrito. Eu peço que, na fala do Heitor, a gente encerre essa discussão, porque a comissão já solicitou a retirada. E nós estamos com a pauta extensa ainda em seguida e que poderá haver dificuldade para concluir. Então, vamos lá, o colega Heitor e, na sequência, o colega Renato. Aí eu peço para a gente encerrar e continuaremos a discussão quando retornar ao plenário. Não quero ser repetitivo, mas, de qualquer maneira, o colega Gisleine entende perfeitamente a sua posição e todos os colegas que são pela estreita leitura e cumprimento do que está no texto legal. Mas, assim, eu acho que, em alguns casos, em alguns casos, e especificamente esse, realmente eu fiquei com certeza de que não deveria haver esse caso, mesmo que está escrito na lei. E, de maneira geral, eu acho que teria que rediscutir isso na comissão e ver se não teria formas de, através da resolução, estabelecer exatamente parâmetros mais concretos. Porque, a meu ver, o que interessa é o problema é ser resolvido, o interesse é resolvido, seja em que época for, e depende das circunstâncias. Às vezes fica claro o dolo, a maior intenção do profissional. Nesse caso, fica claro que não houve isso. Agora, independente disso, se a gente for seguir o artigo 50, toda falta de RIT tem que se caminhar um processo ético para ser julgado se foi ético ou se não foi ético. Está aqui no 50. Então, a gente tem que ter essa leitura individualizada, não tem jeito, a meu ver, porque é um dilema que acontece em alguns casos. Ou se cumpre o texto legal ou se faz justiça. Eu prefiro, nesse caso, fazer justiça segundo a minha consciência e assumo todas as responsabilidades sobre o meu ato. Renato. Eu só queria a resposta do doutor Medeiros à pergunta que eu fiz. Ele fez uma resposta genérica. Eu queria saber qual é a diferença jurídica, se é que existe, entre a expressão assegurar a certeza ou só a certeza da ciência. Assegurar a certeza da ciência ou assegurar a ciência. A certeza da ciência é uma exigência do documento da União, da lei federal. E assegurar apenas a ciência é da nossa resolução. Se tem diferença, isso, tem diferença o julgamento. Se não tem diferença, não tem diferença o julgamento. É isso que eu queria, objetivamente, que ele me respondesse, porque só ele pode... Não, não vamos votar hoje. Não tem importância. Até lá. Eu só gostaria da resposta. Eu vou solicitar, então, um pouco de paciência ao Renato, porque aí o doutor Medeiros pode fazer uma explanação bem clara, que sirva, inclusive, para a Comissão de Exercício Profissional, que vai reavaliar o texto, já que o conselheiro Gonzalo não está conosco hoje, não está presente aqui no plenário hoje, não pode elucidar. Pode ser, Hugo? Esse processo é surrealista. Esse processo é surrealista. O Renato Nunes deu o voto e o Renato Nunes... Nunes. Há um conflito de Renato Nunes. Então, pronto. Então, vamos suspender essa discussão agora e retomaremos assim que a Comissão de Exercício Profissional nos encaminhar. mas já ficou, vamos dizer, resolvido a parte A desse ponto de pauta. Vamos ao seguinte, que, coincidentemente, é muito similar a esse daí também. Item 6.5. Projeto de Deliberação Plenária para Recurso Interposto ao Processo de Fiscalização nº 1-0000-10163-2014 do CAL Minas Gerais. Protocolo SICAL 2021-37-2014. Interessado Guilherme Moscatelli. Faço a palavra ao colega Hugo Segucho para encaminhar a discussão. Por favor, Hugo. Colegas, talvez tenha sido bastante interessante o adiamento à suspensão desse primeiro, porque esse segundo vai nos esclarecer um pouco melhor. Então, a identificação já foi feita. Vou passar para o histórico. Vem a exame desta Comissão de Exercício Profissional CEP BR, CalBR, recurso interposto pelo interessado Guilherme Rezende Morscatelli, nos autos do processo de fiscalização 10-00-01-18-23-2014, Protocolo SICAL 202-137-2014. Em 23 de setembro de 2014, o agente de fiscalização do CAU-MG emitiu o relatório de fiscalização declarando que foi verificado no relatório mensal de processos de licenciamento e regularização de projetos e edificações emitido pela Secretaria Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte, que, dentre os projetos aprovados no mês de agosto de 2014, o processo referente à edificação situada à rua Castelo de de Arroios Arraiolos 200, bairro Castelo, em Belo Horizonte, cujo responsável técnico é o arquiteto e urbanista Guilherme Rezende Morscatelli. Não teve o correspondente registro de responsabilidade técnica emitido. Em 15 de outubro de 2014, foi entregue a notificação preventiva 100001-18-23-2014, conforme aviso de recebimento, contendo a seguinte descrição e capitulação. Descrição, ausência de registro de responsabilidade técnica referente ao licenciamento de aprovação inicial para edificação situada a... Colchete, pontinhos, colchetes. Infração, 4, ausência de RRT, capitulação da inflação, artigo 45 e 50 da lei 12.378-2010. Capitulação da penalidade, artigo 45 e 50, da lei 12.378-2010. Em 28 de outubro de 2014, passados os 10 dias de prazo para a defesa, foi lavrado o auto de infração que foi entregue no dia 11 de novembro de 2014, conforme aviso de recebimento a R postal. Em 10 de novembro de 2014, o interessado efetuou no CICAL um RRT simples, declarando como data de início da atividade dia 11 de novembro de 2014 e data de término dia 1 de novembro de 2015, sendo que, em agosto de 2014, o projeto já estava aprovado pela Prefeitura. Em 9 de dezembro de 2014, a CEPC-OMG aprova o parecer do relator mantendo o auto de infração e a multa, considerando que o autuado realizou o pagamento de RRT simples após o auto de inflação ter sido lavrado e não apresentou defesa dentro do prazo. Em 13 de janeiro de 2015, foi entregue correspondência com a decisão da CEPC-OMG e a informação acerca do prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAU-MG. Em 30 de janeiro de 2015, o interessado apresentou recurso ao plenário do CAU-MG, solicitando o cancelamento do auto de inflação e anexou o comprovante de pagamento do RRT simples pago em 10 de 11 de 2014. Em 6 de fevereiro de 2015, a presidência do CAU-MG nomeou o relator da plenária. Em 8 de março de 2015, o relator da plenária apresenta parecer mantendo o auto de inflação e a multa no valor de 200% do valor vigente da taxa de RRT, considerando que a regularização do fato gerador da inflação ocorreu após a atuação. Em 20 de julho de 2015, o plenário do CAU-MG aprovou o parecer do relator e emitiu a deliberação plenária 43.543.2015, mantendo o auto de inflação e multa. Em 3 de setembro de 2015, foi entregue comunicação com a decisão do plenário do CAU-MG e informação acerca do prazo de 30 dias para apresentar recurso ao plenário do CAU-BR. Em 23 de setembro de 2015, o interessado apresentou recurso ao plenário do CAU-BR com a seguinte defesa. Venho por meio desta interpor recurso ao plenário do CAU-BR referente ao cancelamento do auto de inflação 10011-823-2014 e, consequentemente, a não cobrança da multa de 300% do valor vigente da anuidade, tendo em vista que a mesma taxa foi recolhida conforme RRT número 2917242 em 10 de 11 de 2014, em anexo. Diante disso, pede-se conferência. Em 27 de outubro de 2015, a presidência do CAU-MG encaminhou recurso à presidência do CAU-BR por meio do ofício presidencial 465-2015. Análise. Considerando que a lei 12.378 dispõe no artigo 45 que toda realização de trabalho será objeto de registro de responsabilidade técnica e, em seu artigo 50, determina que a falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, a multa de 300% sobre o valor da taxa de RRT não paga corrigida a partir da atuação. Considerando a resolução CAU-BR 22-2012 que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo e estabelece em seu artigo 35, inciso 4 que comete infração o arquiteto e urbanista com registro no CAU regular exercendo atividade fiscalizada sem ter feito ou devido RRT valor da multa 300% do valor vigente da taxa do RRT considerando que a resolução CAU-BR 31 vigente à época da realização da atividade e da atuação estabelecia que o RRT referente a projetos concluídos ou a obras de serviços concluídos ou iniciados ou seja efetuado fora do prazo obrigatório será considerado o RRT extemporâneo precedido de alto de inflação e ensejará o pagamento da multa do valor de 300% do valor vigente da taxa de RRT considerando que o RRT simples efetuado pelo interessado em 10 de 11 de 2014 já se caracterizava como um registro extemporâneo feito fora do prazo legal e que a atual resolução CalBR 91 2014 que dispõe sobre o procedimento de RRT estabelece no seu artigo 18 que o RRT extemporâneo ficará condicionado ao pagamento de taxa de RRT nos termos do artigo 48 da lei 12.378 de 2010 taxa de expediente no valor de uma vez a taxa de RRT multa de 300% no valor da taxa de RRT por inflação ao disposto no artigo 45 da lei 12.378 de 2010 conforme dispõe o artigo 50 dessa lei considerando que o alto de inflação foi lavrado dentro das prerrogativas prazo e procedimentos legais garantindo ao interessado o contraditório e a ampla defesa e que a ação realizada pela fiscalização assim como os demais procedimentos que decorreram até a chegada do processo a essa instância decisória não diminuem ou comprometem a integridade da mental da fiscalização com natureza educativa considerando que o profissional realizou uma atividade técnica privativa de arquitetura e urbanismo sem ter efetuado o devido RRT e não apresentou fatos novos em sua defesa e ainda que a decisão do plenário do CAU-MG possui fundamentação legal concluímos mediante o exposto e a luz da legislação vigente tendo em vista que o profissional evitou o registro de responsabilidade técnica após ter concluído a atividade caracterizando um registro extemporâneo e depois de ter sido autuado pela fiscalização a CEP CAU-BR opta por recomendar ao plenário do CAU-BR pelo indeferimento do recurso mantendo a decisão do plenário do CAU-MG pelo presente voto em relatório fundamentado recomendo o indeferimento do recurso do interessado e a manutenção do auto de infração e da multa de 300% do valor vigente da taxa de R&T com o envio dos autos ao CAU-MG para a comunicação dessa decisão a parte interessada e as providências cabelhas Brasília 15 de janeiro de 2016 Hugo Seguch relator Vamos Deliberação plenária 54-05-2016 Aprecio o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do plenário do CAU-MG O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU-BR no exercício das competências e prerrogativas que trata a sessão 1 artigo 9 do Regimento Geral do CAU-BR reunido ordinariamente em Brasília no dia 19 de maio de 2016 após análise do assunto em epígrafe considerando o relatório e voto fundamentado do relator da CEP CAU-BR conselheiro Hugo Seguch acompanhado pela Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo por meio da Deliberação 03-2016 CEP-CAU-BR considerando a Resolução CAU-BR 22 que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo e estabelece no seu artigo 35 inciso 4 que comete infração o arquiteto e urbanista como um registro ao CAU regular exercendo atividade fiscalizada sem ter feito o devido RRT valor da multa 300% do valor vigente da taxa de RRT considerando que a Resolução CAU-BR 31 vigente à época da realização da atividade e da atuação estabelecia que o RRT referente a projetos concluídos ou a obras e serviços concluídos ou iniciados ou seja efetuados fora do prazo obrigatório será considerado RRT extemporâneo precedido de alto de infração e ensejará o pagamento da multa do valor de 300% do valor vigente da taxa de RRT considerando que a Resolução CAU-BR 91 vigente dispõe sobre o procedimento de RRT estabelece no seu artigo 18 que o RRT extemporâneo ficará condicionado ao pagamento de taxa de RRT nos termos do artigo 48 da lei 12.378 taxa de expediente no valor de uma vez a taxa de RRT multa de 300% no valor da taxa de RRT por infração ao disposto no artigo 45 da lei 12.378 de 2010 conforme dispõe o artigo 50 desta lei considerando que o alto de infração foi lavrado dentro das prerrogativas prazos e procedimentos legais garantido ao interessado o contraditório e a ampla defesa e que a ação realizada pela fiscalização assim como os demais procedimentos que decorreram até a chegada do processo a esta instância decisória não diminui ou comprometem a integridade da mentada fiscalização com natureza educativa deliberou conhecer do recurso do interessado e dois acompanhar com base nas considerações acima o termo da deliberação 03 2016 da CEP CalBR no sentido de indeferir o recurso do interessado mantendo o alto da infração e a multa de 300% do valor vigente da taxa de RRT referente ao RRT extemporâneo remeter a decisão ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais para as devidas providências esta deliberação plenária entre vigor na data da sua aprovação em discussão colega Renato Nunes colega Heitor esclarecimento ao relator do relator me parece que assim o relato ele segue estritamente o que está definido na lei tá mas na lei tem também dizendo que não efetuar registro responsabilidade técnica quando for obrigatório oito 12º do artigo 18 é uma infração ética não caberia nesse caso também seguir estritamente o que está na lei encaminhar isso a comissão de ética para ser julgado o processo ético existem dois indícios de falta ética nesse processo o primeiro porque ele não emitiu o RRT e o segundo por enganar o SICAL botando datas que comprovadamente a gente sabe que o processo já foi aprovado e ele botou posterior então essa recomendação vai ser feita no encaminhamento não sei se caberia a essa deliberação então conclui por favor Heitor bom essa pergunta eu fiz exatamente para assim da ênfase a essa questão que eu levantei anteriormente eu acho que tem cabimento nenhum isso sem encaminhar da comissão de ética está na lei mas não tem cabimento na lei tem coisas que não tem cabimento assim como cumprir assim rigorosamente essa história da RRT que está explicitamente na lei que todo mundo eu não tenho assim eu estou falando não tenho menor pretensão de convencer ninguém com relação a isso isso é uma convicção minha acho um excesso da lei não concordo e acho injusto é por isso que eu voto contra essa questão independente do motivo desse tal dessa RRT extemporânea eu acho contra acho um exagero da lei e a gente teria que resolver isso não sei bom é uma opinião pessoal colega Gislaine está funcionando agora sim conselheiro eleitor especificamente com relação a essa questão de ser falta ética ou não nós temos uma deliberação de três comissões que determinaram em que casos a gente vai considerar que é falta ética a não efetuação do RRT isso foi definido em uma reunião conjunta de três comissões no Rio de Janeiro foi aprovado por esse plenário então uma das discussões maiores que se tinha é se efetivamente o RRT extemporâneo poderia ou não ser enquadrado ou já serviria como elemento regularizador da situação na oportunidade definimos que existem dois casos quando a pessoa efetivamente se recusa e o outro eu não lembro são dois casos em que se configuraria a falta do RRT uma falta ética isso nós já temos regulamentado e foi até o que o Renato Nunes falou baseado num parecer muito importante aqui do conselho e hoje a gente não está mais discutindo a falta do RRT como uma falta ética a priori agora vamos analisar os dois casos eles são rigorosamente iguais a dona Fátima há bom tempo no caso anterior e esse colega aí que eu nem sei quem é não vi o nome mas é exatamente a mesma coisa os dois não fizeram RRT os dois tiveram que fazer um extemporâneo e no caso da Fátima anterior e que nós suspendemos o caso ainda quando foi fazer o RRT a obra já tinha acabado e o valor para fazer a data para fazer o RRT simples que foi o que ela fez omite ou mente sobre o início da obra então eu peço aos colegas que reflitam porque nós estamos diante de dois casos rigorosamente iguais porque nós trataríamos um de uma maneira e outro de outra eu não estou falando da questão do RR vou deixar bem claro já até comentei sobre isso mas nós temos que analisar o fato de ter que fazer o extemporâneo de ter que cumprir e pagar a multa por quê? porque nós colocamos isso numa deliberação que nós podemos até considerar que seja injusta e podemos revisá-la a hora que bem entendermos porque isso cabe a nós mesmos mas eu peço que reflitam sobre a forma de tratar os dois casos bem de qualquer modo só relembrando o anterior foi retirado para reavaliação da comissão mas por conta da informação e dessa questão do AR e tudo e da informação mesmo há trechos que estão um pouco confusos precisam ser melhor pelos dados esse caso acho que está dando para compreender bem o relator está presente aqui com relação à lei dura lex sed lex no cabelo só gomex brincadeira desculpe a brincadeira a lei é dura mas é para todos e realmente 300% dá a impressão de ser algo vamos dizer que fuja que possa fugir ao princípio da razoabilidade mas de fato não é 300% dá em torno de 240 reais é isso então realmente não chega a ser não chega a ser vamos dizer a fugir da razoabilidade considerando que é um é algo regular é algo regular embora isso não esteja em discussão quer dizer nós temos uma lei temos que cumprir ou eventualmente ir ao congresso nacional para alterá-la mas enquanto estiver vigente nós temos obrigação de ter conhecimento nós arquitetos e cumprir e cumprir inclusive eu acho que há um lado que deve ser reverenciado que é a fiscalização ter funcionado porque se eu não me engano nos dois casos houve a cobrança da multa porque foi encontrado o problema pela fiscalização não foi uma coisa vamos dizer voluntária do arquiteto ele foi encontrado em erro se não tivesse sido encontrado ia ficar enquanto uns pagam seus RRTs outros não pagam colega Luciano apenas uma reflexão viu colegas que estão nessa presidente e demais colegas a gente está refletindo em torno de 340 reais alguma coisa parecida com isso fora os os centavos extemporânea é que o cara deixou que o colega deixou de fazer ponto concordo com a Gislaine nesse caso o que está assustando é quando a pessoa olha 300% é possível colocar o valor entre parênteses porque cada ano a RTA vai subir anualmente então você coloca lá o valor dessa teoricamente multa pelo não pagamento no dia correto dos 85 reais e os 340 para o ano de 2016 às vezes o que está assustando é que a pessoa é uma multa então é uma multa acha que o negócio vai ser absurdo a gente está falando em 340 reais 240 é mas aí tem mais uma tem mais uma RRT administrativa essa é a multa multa 250 e o RRT eu acho que a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água é o mínimo que ele deveria ter feito e não fez ah se esqueceu de pagar gente existe uma lei você vai exercer sua profissão conheça a lei da sua profissão o seu conselho agora se a gente vai ficar passando a mão na cabeça se tem 5 60 30 20 anos de formato me desculpa presidente cumpra-se a lei ou então faça o teu trabalho corretamente o que está assustando no meu entender é que eu não tinha também percebido isso 300% do valor a hora que você faz a conta você fala pelo amor de Deus a gente está brigando por pouca coisa eu acho a loucura isso colega Luiz Ridel Brando é só para lembrar que que foi falado que de Belo Horizonte de Minas Gerais do CAL Minas Gerais isso mostra Minas Gerais mostra um bom exemplo que a gente tem discutido até discutiu isso no seminário da CEP dos CAL realmente trabalhar de forma inteligente a fiscalização e é um bom exemplo que tem que ser trazido para cá porque através de um convênio com a prefeitura que ela não exigia o RT para a apresentação de projetos nesse convênio que você consegue descobrir quais são os arquitetos ou os profissionais que não estão fazendo registro no conselho então eu acho que através dessa forma que a gente pode conseguir fazer uma fiscalização sem ter que sair para a rua obrigado obrigado Luiz alguma inscrição a mais ou o assunto está bem entendido em condição de ser votado colega Napoleão bom a questão é a seguinte em relação a valores ou não é um direito de quem recorre recorrer e nós temos a obrigação de atender e discutir isso aí não tem jeito eu sei eu sei que é penoso mas agora essa questão da RT extemporânea eu sei de situações não vou entrar aqui nesse método mas são situações surrealistas como é o caso de um colega um antigo colega lá do do caldo Piauí situação surrealista porque é um colega só para bem rapidamente aqui falando é um colega que tem uma obra significativa do tempo que não existia nem a RT e que querendo preservar esse patrimônio que vai ser tombado pelo governo aí der um tombamento cultural desse patrimônio ele tinha que fazer a RT aí ele foi ver que tinha que pagar os extemporâneos todas quer dizer somando todas as extemporâneas que ele tinha que pagar é quase uma trajetória de décadas de obras significativas quer dizer era um dinheiro razoável para um octogenário nonagenário sei lá já sem condições de dispor desse recurso então são situações que esse sistema da RT extemporânea pois não só em socorro aqui em socorro não em ajuda aqui o raciocínio do Napoleão se é algo anterior a própria lei da ART naturalmente tem que ser analisado de maneira especial é o que eu imagino é o que eu suponho deve ser tratado de forma excepcional o que eu propus o que eu propus ao presidente Emanuel foi de fazer um RT manual dele mesmo assinada por ele presidente aqui essa é a sua RRT que eu assino e carimbo entrega na mão para poder encaminhar um processo de tombamento porque pelo SICAL é impossível pelo SICAL só se pagar então existem outros casos eu podia citar aqui o ex-coordenador da comissão de excepcional do Ceará que teve uma obra paralisada pelo proprietário aí depois o proprietário retoma a obra ele tinha feito o projeto a prefeitura exige um RT da data aí não só se fizer um extemporâneo agora porque aquela sua já passou o prazo já não vale mais quer dizer é o mesmo projeto ele se recusou porque se eu vou dizer que eu cometi um infração que você tem cometido então são situações né que não tem nada a ver com esse processo né nem com o outro mas que leva a gente a refletir sobre esse nosso mecanismo né de aperfeiçoamento para evitar assim que gere uma situação às vezes muito difícil né e me preocupa assim sabe o senhor porque enquanto nós estamos aqui tratando desses assuntos e as pessoas recorrendo até por uma quantia pouco razoável a gente sabe pelas pesquisas que 40% das pessoas não contrata profissional nenhum para fazer qualquer atividade construtiva nessas cidades brasileiras né e é estranhar uma prefeitura aceitar um protocolo de um projeto sem ter um registro profissional no conselho próprio isso aí uma coisa né que eu acho até difícil né peço dois minutos aqui para conversar um instante aqui com o colega Hugo sobre esse processo aqui dois minutinhos só obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto